de que essa resposta traduz o desenvolvimento de alguma habilidade. Não se trata em momento algum de submeter ao estudante qualquer pergunta que leve à manifestação de concordância ou discordância com o que lá está escrito. Um texto que serve de estímulo para a obtenção de uma resposta que traduz uma operação cognitiva do estudante ele é submetido com a intenção de que, uma vez interpretado, revele a compreensão que o estudante tem do texto apresentado. A capacidade de compreender textos diversos, com posicionamentos variados e divergentes, é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico e sucesso na educação superior. Essa frase faço questão de ler porque ela é extremamente importante para se entender o que é um item de múltipla escolha em um teste como o do Enem ou mesmo o Saeb, que tem um alcance até bem maior do que o próprio Enem. Essas citações que faço aqui são de manuais de acompanhamento obrigatório por todos os elaboradores e todas as equipes que atuam na produção dos testes do Inep. Por favor. Bom, temos aqui a apresentação da composição do caderno de testes de linguagens, códigos e suas tecnologias usado no Enem 2023. Esse exame usou itens elaborados de 2012 até 2021, sendo que a maior parte dos itens foi construída em 2021, pretestado em 2022 e utilizado no Enem de 2023. para os testes de ciências humanas e suas tecnologias, temos também itens construídos desde 2012, sendo que a maior parte dos 45 itens que compuseram os testes de ciências humanas e suas tecnologias foram elaborados em 2021 e 2019, totalizando 39 dos 45 itens que compuseram essa prova. Por favor. Bom, essa é a fase de elaboração das provas. Vamos a alguma apresentação rápida do processo de aplicação dessas provas. São dois dias de aplicação. Em 2023, 5 de novembro, temos a primeira prova com 5 horas e meia de duração e 12 de novembro, o segundo dia, com 5 horas de aplicação. A duração maior do primeiro dia deve-se ao fato de que, neste dia, temos a prova de redação que torna, enfim, a extensão da prova um pouco mais, um pouco maior. São 45 itens para cada uma das áreas do conhecimento, totalizando 180 questões nas duas provas. Para dar uma ideia da dimensão do Enem 2023, temos aproximadamente 4 milhões de inscritos. O teste vem sendo aplicado em 1.750 municípios, mobilizando aproximadamente 380 mil colaboradores entre aplicadores, fiscais, certificadores, coordenadores de local de aplicação, coordenadores municipais, coordenadores estaduais. Trata-se de uma organização em grande escala. A prova foi aplicada em 9.400 locais, mobilizando 10 mil coordenadores de aplicação e utilizando 132 mil salas de prova. Por favor. Bom, essa é a sequência de ações, toda a logística envolvida na execução do Enem. Nós temos a parte sobre a qual conversamos, elaboração e revisão dos itens, temos a atividade de ensalamento, impressão e embalagem numa gráfica segura dos testes, a distribuição desses testes e o armazenamento em dispositivos locais, a distribuição final das provas para as escolas e a sua aplicação. Quem executa essas ações? A elaboração e revisão dos itens, como vimos, é feita pelo INEP com o apoio de professores selecionados por edital público. O ensalamento é responsabilidade da instituição aplicadora contratada por meio de licitação pública pelo INEP para a aplicação do Enem. O ensalamento deste ano deu origem ao problema das distâncias excessivas de um grupo de estudantes que estava a mais de 30 quilômetros do local de aplicação. Esse problema foi diagnosticado, solicitamos à instituição aplicadora a sua correção e a reaplicação para aqueles estudantes que desejarem, porque a distância lhes pareceu excessiva, será realizada em 12 e 13 de dezembro. Nesse tópico, eu preciso de um esclarecimento. Muitas das notícias veiculadas cometiam um equívoco. Só há problema de alocação em local excessivamente distante dentro de um município. Então, o residente no município do Rio de Janeiro deveria ter um local de aplicação até 30 quilômetros de distância da aplicação no próprio município do Rio de Janeiro. Houve casos em que estudantes se equivocaram ao assinalar o local onde desejavam fazer a prova. Isso é um ponto muito importante dessa discussão e uma das razões da convocação, porque quem escolhe o local em que quer fazer a prova é o estudante. Você pode desejar fazer o Enem em qualquer município brasileiro, até porque o Enem é aplicado em 1.750 municípios, não em todas as cidades brasileiras. Então, quando se faz a inscrição do Enem, o estudante escolhe onde quer fazer. E houve casos em que o estudante, por razões de distração, marcou um município que tinha o mesmo nome do bairro. Teve um caso que ficou conhecido no Ceará, o município que o estudante escolheu foi o município de Varjota, porque ele morava num bairro chamado Varjota. Uma vez assinalada na inscrição que o desejo do estudante é fazer o Enem numa determinada cidade, esse é um fato que não há como ser alterado. Então, todas as vezes que houve notícias de 200, 300 quilômetros de distância, podem ter certeza, senhores e senhoras, esse fato foi decorrente de erro de inscrição. O problema que foi sanado relacionado ao instalamento se refere exclusivamente aos casos em que a distância dentro de uma grande cidade, e no caso é basicamente Rio de Janeiro e São Paulo, ultrapassa 30 quilômetros. É claro que, dado a participação expressiva no Enem de domingo, temos certeza que boa parte desses estudantes que estavam a 35, 40 quilômetros de distância do local de aplicação preferiram participar do Enem em vez de utilizar a possibilidade de realizá-lo mais à frente, em 12 e 13 de dezembro. Esse é um ponto importante de esclarecimento, também objeto do presente requerimento. Bom, vamos em frente. Aqui temos algumas imagens de todo o processo. Os Correios têm uma participação muito importante, porque são os Correios que distribuem as provas por todo o Brasil. As Polícias Militares fazem a escolta de toda a distribuição de provas no país, assim como a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal acompanham esse processo, garantindo o máximo de segurança. Aqui é o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual e Regional. Tem aqui um centro de controle importante na Polícia Rodoviária Federal, que reúne representantes de todos os estados, de todas as polícias militares, para acompanhar a execução do Enem em todo o país e assegurar a segurança de todo o processo. Por favor. Um retrato do processo de produção gráfica dos testes. Uma menção à Rede Nacional de Certificadores. O INEP seleciona colaboradores que atuarão nos locais de aplicação e, em nome deles, INEP, produz informação sobre o andamento da aplicação do Enem em cada local de aplicação. Por favor. Aqui apenas uma síntese dos dados da logística, que leva 132 mil salas de prova. E temos aqui o balanço do primeiro dia de prova do Enem em 5 de novembro. Nós tivemos a participação no primeiro dia de 71,9% dos inscritos. É um índice superior ao de 2022, que contou com um número equivalente, mas, enfim, inferior de 71,7%, alcançando um percentual de ausentes de 28%. Esse é um dado importante, porque mostra que, mesmo com os problemas de alocação, a presença do Enem em 5 de dezembro foi muito significativa. Aqui temos o balanço do primeiro dia de prova por unidade da federação. Podemos observar que os principais, os índices mais elevados de ausência estão na região norte, provavelmente um efeito dos problemas climáticos enfrentados pelo Amazonas, em especial, que tem o maior índice de ausência. Mas, enfim, os dados estão disponíveis para todos os interessados. Esse é o relatório final de problemas logísticos da aplicação, participantes eliminados, cerca de 4 mil, e participantes afetados por problemas logísticos pontuais, 900 estudantes. Por favor. Aqui temos as regras da reaplicação do Enem em 12 e 13 de dezembro. A reaplicação do Enem é um evento executado todo ano. Toda a edição do Enem tem uma reaplicação que serve para os que estão privados de liberdade. A aplicação nos presídios brasileiros é feita em 12 e 13 de dezembro. E, além de atender aos interessados em fazer o Enem que estão privados de liberdade, todos os casos de problemas verificados na primeira aplicação do Enem anual, você leva para a reaplicação em dois dias marcados na sequência. Como os resultados do Enem são comparáveis, em função da metodologia utilizada, não há nenhum prejuízo a qualquer participante no Enem. Esse é um quadro de dados operacionais produzidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que acompanha todo o processo. E, por fim, temos... Volto ao quadro anterior, só que eu queria mencionar um dado. As situações de falta de energia elétrica e as situações de... Enfim, tentativas de fraude estão todas assinaladas aqui e foram objeto de intervenção das equipes policiais envolvidas na aplicação do Enem. Bom, teremos na sequência a entrega dos resultados. O cálculo da nota do Enem é sempre objeto de debate em todas as ocasiões, porque utilizamos a teoria da resposta do item, que nos permite produzir medidas comparáveis com testes produzidos em momentos... Aplicados em momentos diferentes e com questões diferentes. É toda uma metodologia que leve à produção de resultados comparáveis, apesar dos testes serem diferentes. Por favor. Bom, a reaplicação, como eu disse, será em 12 e 13 de dezembro para pessoas privadas de liberdade e a divulgação dos resultados do Enem em 16 de janeiro de 24 e o SISU, que é o sistema que, utilizando os resultados do Enem, permite a alocação dos estudantes nas vagas disponibilizadas pelas universidades federais, será executada de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Próximos passos. Aí eu gostaria de fazer menção as ações que o INEP prevê para esse ano e o primeiro semestre do próximo ano. Temos, e eu queria trazer aqui para essa reunião, o Seminário Internacional de Avaliação da Educação Básica que o INEP está organizando para 28, 29 e 30 de novembro. A Comissão de Educação da Câmara está convidada a participar desse seminário. Temos especialistas norte-americanos, europeus e brasileiros participando desse seminário. E gostaríamos muito de contar com a presença de uma representação da Câmara de Educação. Nós temos uma tarefa importante, que é o alinhamento da matriz de referência do Enem à Base Nacional Comum Curricular de 2018 para a implementação do Enem a partir de 25. Essa é uma tarefa que precisa ser cumprida e o debate sobre esse tema ser conduzido. A referência curricular da educação básica, em especial do ensino médio, foi concluída em 2018. E nós temos uma referência para a construção do Enem, que data de 2009, como eu havia mencionado. E, por fim, introduzir inovações graduais no Enem para trazer avanços na área de avaliação da educação básica para as nossas provas. Não custa lembrar que qualquer mudança no Enem tem que ser feita com muita antecedência, porque os jovens se dedicam com muita força a se prepararem para o Enem. Então, quando anunciamos alguma intenção de alteração na construção do Enem, devemos fazer isso com pelo menos ano e meio, dois anos de antecedência, que é o nosso objetivo. Desculpe se eu falei demais, mas eu sou professor e sou assim mesmo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, presidente, professor Manuel Palacios, pelas contribuições. Vossa Excelência ficou dentro do tempo estabelecido, que era 30 minutos iniciais. Antes de passar a palavra aos autores do requerimento, só fazer aqui uma saudação ao deputado estadual Matheus Cadorim, que representa aqui a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e que faz parte da Comissão de Educação lá em Santa Catarina, pedido aqui da deputada Adriana Ventura, que faz o registro da presença do deputado Matheus Cadorim. Nesse momento, e aí eu vou pedir, vou ter que ser muito exigente na questão do tempo, porque nós temos ainda que depois da fala de todos os parlamentares, já vi aqui que uma hora e meia não vai ser suficiente, mas nós temos um extra pauta para discutir e temos também a questão das emendas da LDO, que vão até dia 16 de novembro, para a semana, como nós não vamos ter atividades aqui na Câmara, então nós temos que votar hoje essas emendas. Já tem aqui um consenso, porque todos os parlamentares já fizeram seus encaminhamentos pelo sistema para a Comissão de Educação, mas a gente precisa deixar votado hoje, porque senão nós não vamos ter a devida condição de apresentar as emendas e aí nós não vamos ter esse registro na LDO e aí seria muito ruim para a Comissão de Educação, então vou ter que ser muito exigente aqui na questão do tempo, peço a compreensão de todos os membros. Nesse momento, eu convido o deputado Sargento Gonçalves para que ele possa fazer uso da palavra por até cinco minutos como um dos autores dos requerimentos de convocação, no entanto, reforçando que na semana passada quem presidiu foi a nossa primeira vice-presidente, a deputada Socorro Nery, houve naquele momento já um convite ao professor Manuel Palaccio, que foi conduzido lá pelo deputado Pedro Kizai, essa articulação, então não teria sentido votar o requerimento, mas para prestigiar os autores dos requerimentos que não foram colocados em pautas, para que ele pudesse ter, todos pudessem ter a oportunidade por cinco minutos de fazer a sua interpelação. Então, nesse momento, por até cinco minutos, deputado Sargento Gonçalves. Vossa Excelência mandou aqui um tempo de liderança e vai ser dividido com o deputado Gaia, tá? Não vou utilizar nesse momento o deputado Gaia. Ah, ok. Então, só os cinco minutos e se precisar... Isso. Não, aí tem que ser pelo... Tem que chegar aqui oficialmente. É, viu? É, mas o tempo de liderança pode, eles podem dividir. Tá? Com a palavra, deputado Sargento Gonçalves. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas já do plenário. Bom dia ao senhor professor, presidente do INEP. É, não compreendi bem, mas no caso, o requerimento, senhor presidente, será ainda colocado em apreciação para a votação, não é isso? Não, não foi pautado nenhum dos requerimentos. Vossa Excelência pode ter observado já na nossa pauta, não foi pautado porque houve um acordo prévio na semana passada conduzido pela nossa deputada a Socorro Nery, pelo deputado Pedro Kizai, né? E ele já tinha se pronunciado a vir. Mas o acordo não, eu participei, o acordo não foi nesse sentido. Houve acordo no sentido, o deputado Pedro, ele se colocou à disposição de intermediar, até porque a convocação não foi no sentido de convocar o senhor com todo respeito ao presidente do INEP, mas a intenção, a nossa ideia, a nossa intenção é convocar, inclusive temos novos requerimentos solicitando convocação, já por outro motivo, do ministro Camilo Santana. Tem uma extra pauta, tem uma extra pauta, eu acho que não compensa a gente, eu acho que deveríamos nos deter à questão do Enem, porque tem uma extra pauta sobre isso já, sobre a convocação do ministro Camilo. Então, para que seja mais produtivo, então a gente se deteria aqui nesse momento à pauta do Enem, e aí como já tem uma extra pauta nesse sentido, aí a gente logo, acabando o debate aqui sobre o Enem, a gente avança na extra pauta que vai contemplar as vossas excelências nessa questão da convocação do ministro. Pode ser? Ok. Restitua o tempo do deputado Sargento Gonçalves. Dentro do nosso tempo, eu trago mais uma vez o argumento de que na sessão passada, na reunião passada dessa comissão, ficamos acordados de que houve sugestões de transformar a convocação em convite, se tratando justamente sobre o tema do requerimento do Sargento Gonçalves, é justamente sobre a convocação do ministro Camilo Santana. Entendendo eu até por uma raiz militar, 18 anos na atividade policial militar, e eu, na minha fala, eu expressei semana passada que eu entendo que o comandante deve ser responsável. Então, se o ministro, Camilo Santana, é o comandante da página da educação, ele deve assumir a responsabilidade. Até para a esquerda permanecer coerente, porque lá em uma matéria, em 2021, a respeito do Enem, saiu em um blog, aí uma página de esquerda dizendo assim o seguinte, às vésperas do Enem, incompetência do governo Bolsonaro, ameaça o Inep e a realização das provas em todo o Brasil. Então, não adianta agora o governo tirar o timezinho de campo, querer jogar a responsabilidade sobre aqueles que estão sob seu comando. Considero uma covardia querer, de repente, colocar aqui o presidente do Inep, nessa saia justa, aonde deveria estar sentado nessa cadeira essa semana, se o ministro, Camilo Santana, tivesse a hombridade, assumisse a condição de comandante dessa pasta, ele estaria, teria, em respeito aos milhões de candidatos do Enem, milhares que foram prejudicados, estariam aqui, estaria aqui nessa semana, sem precisar nem de aprovação de requerimento. Saem tudo que é veículo de comunicação aí, a necessidade de explicações por parte do chefe da pasta, do Ministério da Educação. Então, o seu ministro da Educação, Camilo Santana, deveria, respeitando essa comissão da educação, respeitando os quase quatro milhões de candidatos do Enem, respeitando como saiu a nota do Inep, que foi apenas um por cento, apenas um por cento, quase cinquenta mil candidatos. Eu disse, senhor presidente, se fosse um candidato apenas, deveria-se ter toda uma preocupação, quanto mais se tratando em média, aí de cinquenta mil candidatos que foram prejudicados. Candidatos esses que dedicam o ano inteiro aos estudos, perdem noite de sono, candidatos esses que muitos destes estudam em escola pública à noite, trabalham durante o dia, prestam serviço, isso eu falo com muita propriedade, porque eu venho de escola pública, eu venho de uma realidade de trabalhar meu segundo grau todo durante o dia, estudar à noite, e eu imagino prejuízo para todos esses alunos. Então fica aqui a minha indignação pela terceirização por parte do ministro Camilo Santana em querer colocar, no caso, transferir as responsabilidades que seria a responsabilidade dele, do governo, do presidente Lula, assim como do ministro Camilo Santana, que representa a pasta. mas já que o senhor está aqui, agradeço a presença, senhor presidente, Manuel, por estar aqui dando explicações em relação ao INEP, ouvi através de matérias que esses alunos que teriam sido prejudicados, que pela nota do INEP que eu tinha visto, teria sido em torno de 50 mil alunos, essa prova seria prestada em data posterior, no mês de dezembro, teria a possibilidade. eu entendo que há uma quebra no princípio da isonomia, queria saber por parte do senhor se o senhor entende dessa forma que atinge essa questão da isonomia, no caso desses alunos, tanto os que já prestaram o concurso, começaram o processo agora dia 5, quanto os que irão prestar posteriormente. Até porque houve toda uma questão psicológica também, o aluno estava preparado para realizar essas provas no dia 5, dia 12, de repente, aí eles terão que fazer em outra data, como um grupo que tivesse segregado, então, entendo que ficaram prejudicados. Assim como aqueles que prestaram já agora essa prova, de repente, imaginar como é que esses outros 50 mil, as condições que esses terão de concorrência, se estarão em igualdade de concorrência ali, de condições de concorrência, em relação, já que se trata também de um processo, é um processo seletivo, o principal exame nacional que deveria testar, avaliar o conhecimento. Em relação a, eu vou trazer agora já de forma bem prática, sobre essa questão, sobre a questão da utilização do Enem também, como instrumento de ideologização, você pegar uma prova tão importante, um processo seletivo tão importante, e se utilizar para poder estar... Por favor, seu presidente. E o questionamento que eu faço é o seguinte, senhor ministro, senhor presidente, o propósito desse certame é avaliar o conhecimento, pelo menos entendo assim. O senhor compreende que podemos considerar uma questão como, por exemplo, a questão de número 89 do Enem, só mais 30 segundos, senhor presidente, como sendo, na verdade, uma... Chega ao ponto de entendermos que é um processo de tortura para aquele aluno que está submetido, tendo em vista que aquele aluno que de repente vem de uma visão de mundo diferente daquele... Talvez me perdoe até o termo utilizado, mas do imbecil que elaborou essa questão, que utilizou um processo tão importante para concluir de avaliação de conhecimento e de repente ele pega e utiliza para... com um propósito puramente ideológico, impondo ao candidato daquele certame que ele ou pense igual a ele, aquele que elaborou a prova, ou que ele perca aquela questão. Então, na opinião do senhor... Conclua cinco segundos, senão vamos ter problema com os outros. Já que aquele candidato estava ali sendo induzido, obrigado a responder ou perder aquela questão? Obrigado, deputado Sargento Gonçalves. Nesse momento eu convido... Eu vou pedir, antes de passar a palavra para o deputado Zucco, eu vou só pedir aí os visitantes e os assessores que diminuam aí as conversas paralelas, porque está atrapalhando aqui os parlamentares que estão fazendo o uso da tribuna. Então, nesse momento, por até cinco minutos e pedi aí que se detenha os cinco minutos, deputado Zucco. Presidente, eu pedi para o deputado Rafael Brito, do MDB, que tem o tempo de liderança do nosso bloco, para dividir o tempo comigo? Eu vou verificar se chegou aqui e se chegar a gente concede, tá? Não chegou ainda. O Rafael Brito não chegou? O deputado Paulo Belis, que ele pode falar antes de mim? Ele é o próximo? A gente só inverte com ele? Pode ser? Vamos, a deputada Adriana, como eu falei no início, ela está em outra comissão que ela vai fazer. Então, a deputada Adriana, enquanto chega aqui, já mandou, o deputado Rafael disse que já mandou, deve ser aqui problema no sistema, tá? Com a palavra, com a autorização do deputado Zucco e do deputado Paulo Belinski, com a palavra a deputada Adriana Ventura por até cinco minutos. Por gentileza, os visitantes e os assessores, acabar com as conversas paralelas para que a parlamentar possa usar a palavra com tranquilidade. Presidente, pela ordem, está difícil de ouvir aqui. Vossa Excelência tem razão. Se nós tivermos problema com os visitantes e com os assessores, nós vamos ter que atuar junto aqui a Polícia Legislativa para poder dar uma esvaziada no plenário e os parlamentares terem como falar. Então, fica aqui já essa chamada de atenção aí aos visitantes e também aos assessores. com a palavra a deputada Adriana Ventura. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar a todos os da mesa, ao presidente do INEP, senhor Manuel Calacios. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço a exposição. Eu acho que é bem interessante a gente entender como é o processo de formulação. Então, eu agradeço bastante a explicação. Presidente, eu estive com o senhor, fui uma vez lá tratar da questão dos dados. Eu tenho até uma pergunta sobre isso. Mas, assim, eu fui autora de um dos requerimentos aqui, assinado por, inclusive, vários colegas deputados, o deputado Marcel Van Ratt e outros, que foi, inclusive, um pedido da frente parlamentar da agropecuária. A gente faz parte, a gente se orgulha muito do agronegócio no Brasil, a gente sabe da relevância, da importância e são exemplos no mundo de inovação, a gente conhece o trabalho da Embrapa e tudo. Então, isso é, para a gente, nos causou, assim, muito desconforto o que aconteceu na prova do Enem em relação à questão ideológica das perguntas. Minha filha fez a prova. Então, eu, assim, eu, inclusive, quando vi aquelas questões, afrontando o agro, afrontando, falando de uma maneira completamente pejorativa, a gente está falando de um setor que tem um relevante papel no PIB do Brasil, eu realmente fiquei muito incomodada, por isso eu fiz um requerimento, até para entender o que acontece. E aí, quando você pega a prova, é um desfiar, eu não quero ficar entrando muito em debate ideológico aqui, mas, especificamente, dá claramente para ver, até porque eu sou professora, eu fiz inúmeros, inúmeros cursos e treinamentos de fazer questões, múltipla escolha, eu sei a dificuldade que é, eu sei o trabalho que é, mas a gente não está falando disso, a gente está falando que as provas têm muitas distorções, têm um viés ideológico absurdo, mas, assim, é absurdo. Eu, como professora, que sou uma professora direita, os meus alunos pensam diferente de mim, eu mostro sempre dois lados, eu acho que essa é a obrigação do INEP, essa é a obrigação do governo, tem esse lado, tem esse lado, e cada um faz seu pensamento, desenvolve seu pensamento crítico, o que a gente viu nessa prova foi um desfiar de questões afrontando o agro, afrontando o capitalismo, e numa dimensão absurda, e na minha visão, maquiavélica, eu não estou tocando o terror, porque se a gente pega, é uma questão partidária, porque quando a gente pega assim, ela tende ao marxismo com questões, capitalismo tardio, a gente tem a questão do capitalismo tardio, os próprios alunos não têm conhecimento exatamente de onde vem o capitalismo tardio, porque eles não estudaram, e isso remonta a Trotsky, a gente sabe que existiu um economista, o Ernest Mendel, ele fez essa obra, capitalismo tardio, e ele foi líder da Quarta Internacional, que foi fundada por Trotsky, então, vamos só deixar claro, ali, essa frase não estava por acaso, mas os alunos não aprendem isso no ensino médio, então, a gente vê que são distorções, distorções, feitas por formuladores e professores e quem faz a revisão com o viés ideológico claro e no momento de polarização que a gente está, isso é extremamente danoso, então, a minha pergunta, até porque a gente sabe que, infelizmente, hoje, nós não temos tolerância de pensamento, hoje nós temos violência em universidade, ninguém pode pensar diferente, eu tenho até aqui um requerimento, deputado Moses, eu queria pedir para agregar o meu tempo de líder, pode ser? Deputada, não chegou aqui ainda, mas eu tenho tempo, eu só... Mas tem que chegar como... Providencia, por favor, o tempo de liderança, obrigado. Eu vou... É, então, mas tudo bem, ela tem o outro, mas vai chegar. Vai chegar. E aí, a questão toda que eu queria trazer aqui é o que está sendo feito para vocês balancearem, porque as pessoas, eu vi que tem chamamento público, eu vi tudo que você explicou, mas o fato é que ali a prova, nitidamente, está completamente enviesada. O fundamento teórico, eles já falaram aqui de violência simbólica, fundamento teórico, inclusive, para falar de superexploração, sabe? Falar mal de capitalismo, que, aliás, vamos combinar, quem produz e gera emprego nesse país, infelizmente, é demonizado. Eu vejo isso em escolas, eu vejo esse aparelhamento, e estamos falando também de universitários. Então, o inépico, o papel importante que tem, eu sei do seu, do trabalho que você está fazendo lá, você me apresentou, inclusive, como você estava regularizando a questão da transparência, dos dados, aquela questão que foi falada, eu sei que você tem esse compromisso, eu gostaria de saber... Deputado, vai ser agregado o seu tempo de líder, mais cinco minutos. eu gostaria de saber... Eu gostaria de saber como essa questão que tem um viés claro, porque eu não achei nenhum outro viés do outro lado, não está dando uma visão ampla, uma visão que mostra os lados e cada um desenvolve pensamento crítico. E as coisas são tão absurdas, e a prova, na minha visão, tão mal formulada, que se eu tivesse que fazer aquela prova, eu acho que todas as questões eu ia ficar entre dois e três. Não sei se você viu, está circulando, eu acho que o deputado Marcel depois vai falar, até o cantor famoso falando que não saberia responder a questão da própria música dele. Então, a gente vê erros de português, a gente vê que não há gramática, não há literatura, então, grandes autores referendados como Machado de Assis e outras coisas, ainda que seja aplicável. Eu não vou entrar em debate de Paulo Freire e tal e outras coisas, mas a gente vê que é uma prova com viés claro, e é um viés que eu não concordo. Não gostei que minha filha fez essa prova do Enem, achei vergonhoso não contemplar todos os lados, todas as formas de pensamento. E acho que o senhor tem um papel a cumprir, ministro Camilo Santana também, porque isso nitidamente mostra o doutrinamento que há, o viés que há. Não estou só falando da prova do Enem, estou falando das escolas, estou falando das universidades, a gente está vendo os escândalos que acontecem de professor da ala A ou da ala B não poderem entrar em faculdades, todo mundo brigando, uma violência horrorosa. Eu sei que isso não tem nada a ver com o senhor, mas, de qualquer maneira, o que me choca é que tudo é interpretativo, tudo pode ser A ou pode ser B, e por essa pergunta, até porque eu formulei muita questão múltipla escolha, e muitas vezes deu problema, porque às vezes dá dúvida, assim, questões abertas com respostas abertas, como vai ser o procedimento do INEP para cancelar algumas questões, como é que vocês vão adotar isso? A outra questão também que eu gostaria de saber é dos dados. Me surpreendeu quando eu vi, até porque eu estive lá, eu queria saber como está o encaminhamento daquelas portarias, justamente para a gente ter acesso a todos os dados da escola, me surpreendeu muito quando saiu a reportagem que tinha o ranqueamento de escolas, porque eu acho superimportante termos o ranqueamento de escolas, para, inclusive, os pais saberem que a escola A é bem melhor que a escola B, e o objetivo não é humilhar ninguém, o objetivo é fazer com que a escola B melhore, concorrência é muito bom, a gente se torna melhor quando a gente vê bons exemplos, quando a gente vê boas práticas, isso é uma prática muito difundida, então eu queria saber como eles tiveram acesso porque me causou estranheza, porque eu estou atrás desses dados há muito tempo, nós, inclusive, temos um projeto que está no Senado para divulgar, porque respeitar a LGPD, ok, mas desde que não afronte lei de transparência, dados e microdados para formulação de políticas públicas. Então, já indo para o final da minha fala, presidente, eu queria saber como está esse andamento e como eles tiveram acesso, e se eu, como deputada, ou qualquer cidadão brasileiro, ou qualquer mãe de uma criança em qualquer município brasileiro pode saber o ranqueamento das escolas, inclusive se o professor tem frequentado ou não, inclusive quais são os resultados, porque intenção a gente conhece, a gente precisa se basear em resultado. E, infelizmente, o Brasil não é bem posicionado nos rankings de educação, a gente precisa falar de aprendizagem, a gente precisa falar de aluno, aqui a gente valoriza demais o corporativismo, a estrutura, e a aprendizagem fica sempre em último plano. Então, essas são as minhas perguntas e eu, sinceramente, quero entender nessa composição da prova, nessa revisão, se há uma preocupação, fazendo até uma solicitação para o senhor, de colocar professores que pensem diferente, porque colocar um monte de professor, mesmo com chamamento público, o professor pode ter os cinco doutorados que ele quiser, se ele tiver um viés e uma missão de doutrinação, ele realmente vai doutrinar. E a prova do Enem desse ano, vergonhosamente, mostrou isso. Com muita tristeza eu falo isso como professora, com muita tristeza eu falo isso como uma mãe, tudo é ideológico. Como o senhor vai fazer, como vocês da educação que estão no governo vão fazer, para balancear, para mostrar os dois lados e fazer as crianças e os adolescentes fazerem as suas escolhas. E não esse tomar como certo, onde tudo é certo, tudo é interpretativo e a gente não consegue construir um país com pensamento diverso. Eu acho que a nossa obrigação é essa como educador. Tá bom? Então, eu agradeço bastante a presença e aguardo suas respostas. Muito obrigada. Obrigado pelas contribuições, deputada Adriana Ventura. Nesse momento, eu vou convidar o deputado-delegado Paulo Bilinski, enquanto chega, acho que está tendo um problema no sistema aqui do MDB com o nosso sistema. Aí, quando chegar, a vossa excelência faz uso da palavra. Então, nesse momento, eu convido o deputado-delegado Paulo Bilinski por até cinco minutos para fazer uso da palavra. E peço mais uma vez que os visitantes e os assessores evitem as conversas paralelas. Vou pedir silêncio só, presidente. Por gentileza. Sr. Presidente, eu sou delegado de polícia, eu ingressei na corporação via concurso público, trabalho com concurso público há 12 anos, então, eu estou bem acostumado a trabalhar com banca, estou bem acostumado a trabalhar com questão. E o meu irmão fez essa prova no domingo. E ele me ligou e ele falou assim, Paulinho, porque para ele eu sou Paulinho, eu não sou delegado Paulo Bilinski. A questão 89 está errada. Falei, por quê? Ele me passou a questão, eu li. A questão diz o seguinte, no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como um mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, e agora é o ponto, assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, entre parênteses, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexposição, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. E aí o gabarito dessa questão, presidente, diz o seguinte, os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um cerco aos camponeses inviabilizando a manutenção das condições para a vida. É isso que está no Enem? Que o agronegócio mata? Isso é absurdo, é errado! E mais, eu vou dizer para o senhor aqui uma questão técnica, eu não vou entrar aqui em questão de ideologia, é questão técnica. Os bens, senhor diretor, os bens têm uma classificação e não existe a classificação de bens comuns. A questão está errada, o seu dever é anulá-la. O senhor contrata os professores, eles formulam as questões, mas a questão está errada, tecnicamente, não existe essa classificação de bens em lugar nenhum. E mais, e a minha pergunta ao senhor é essa, qual é a relação entre manutenção das condições da vida e a questão é uma questão completamente desconexa da realidade. não existe chuva de veneno em lugar nenhum no mundo. Isso é guerra biológica, não é agronegócio. Como é que o senhor vai explicar para a maioria da população brasileira que trabalha no campo, que o trabalho deles de colocar comida no prato do cidadão brasileiro é genocida, como o pessoal gosta de falar, incompatível com a vida. eu vou dizer para o senhor de forma bem clara, a sua obrigação é anular essa questão por uma questão de honra pelo senhor ser professor, o senhor ser um homem de idade, que tem um nome, que tem que ser respeitado. O senhor não pode permitir que uma questão errada, tecnicamente incorreta, conste numa prova do Enem. Como é que eu vou explicar para o meu irmão que a questão está errada, mas o presidente do Inep acha que está certa da cabeça dele, contrariando a classificação dos bens, contrariando a estrutura da realidade. O senhor não pode permitir isso, senhor presidente. É uma questão de honestidade intelectual. O senhor concorda? É essa a minha pergunta. Muito obrigado. Obrigado, deputado delegado Paulo Bilinski, pelas contribuições. Nesse momento, eu convido o deputado Abílio Brunini, estou aguardando ainda o MDB mandar a liderança, está ok, deputado Zucco. A perdão, perdão, nesse momento, na frente, de prioridade, é o deputado do capitão Alberto, depois o deputado Abílio Brunini e depois o deputado Zucco. Então, uma palavra agora por até cinco minutos, deputado capitão Alberto. Presidente, são quantos autores ainda? Faltam três autores, deputado Zucco, que está aguardando a liderança do MDB mandar aqui a indicação, deputado capitão Alberto Neto e deputado Abílio Brunini. Faltam esses três e depois o deputado Pedro Kizai ao final e depois a gente devolve a palavra para o presidente. deputado capitão Alberto Neto por até cinco minutos. Reestabelecer o tempo. Obrigado, presidente. Sei que eu tenho um requerimento de extrapauta. Nós estamos escolhendo assinatura, acho que faltou uma assinatura apenas para... É importante a presença do ministro Camilo Santana. Outras comissões estão já fazendo esse papel de convocar e a comissão de educação não pode ficar de fora. Por isso, presidente, peço a sua... a condução nesse processo. A gente pode até transformar em convite, se for o caso, mas que tem um compromisso do ministro, não sei se o líder do governo está aqui presente, para tentar já essa comunicação, senão, para não ter que fazer a convocação em si. A gente possa entrar em consenso e, de repente, fazer em conjunto a comissão de educação com outras comissões que estão convocando o ministro, porque essa prova do Enem, presidente, Manuel, com todo o respeito, foi a pior prova do Enem de todos os tempos. Eu fiz a primeira prova do Enem em 1998 e vi de perto a mudança, a mudança do Enem para os nossos alunos. A questão da interpretação de texto, dos gráficos, dos mapas, a gente saiu de uns vestibulares que era apenas, como eu posso dizer, aquele antigo decoreba, para trabalhar mais a questão da cognição, da interpretação de texto. Nós vimos a evolução do Enem, mas agora parece que a gente desfez toda essa evolução com essa prova. A prova sai, a prova traz um negacionismo científico. Ah, eu até perguntava se o senhor almoçou ontem. Acredito que sim. E se o senhor almoçou ontem, é porque tinha alguém no campo produzindo alimentos para todos nós. o agronegócio do nosso país faz um grande papel, não só para o Brasil, mas para a humanidade. A cada três pratos de comida no mundo, um prato vem de um trabalhador brasileiro, de um camponês brasileiro. O agronegócio na pandemia levou esse país nas costas, a economia nas costas. E demonizar o agronegócio do nosso país, primeiro, é negacionismo científico, que a gente não pode aceitar, já que a gente está falando de ciência. Segundo, é um desserviço para o nosso país. É como se fosse uma autofagia. Nós estamos atacando os próprios brasileiros que estão alimentando o nosso povo. O agronegócio não é o responsável pelo desmatamento na Amazônia. Sabe quem é um dos responsáveis? Esse governo que não quer regularização fundiária. Que ninguém sabe quem eu vou criminalizar pelos incêndios lá da Amazônia, porque não tem dono na terra. A gente não trabalha a mecanização. Nós estamos ainda no passado, porque as pessoas estão queimando ainda, porque não tem o equipamento correto para fazer dentro da nossa legislação, que é a mais severa, talvez a mais moderna do mundo em relação à questão florestal. A prova claramente tem viés ideológico. Vi várias questões aqui tratando sobre família, sobre questões de transgênico, que não tem como o aluno não está nos livros que está se preparando no ensino médio, em toda a sua vida escolar, para responder uma questão dessa. são questões totalmente com vários sentidos, não tem uma resposta muito clara. E aí, Adriana até relembrou, o próprio autor, viralizou até esse vídeo, a esposa do Caetano Veloso perguntando para ele sobre uma questão, que ele é o autor das músicas, e ele não sabia responder, ele não sabia responder uma própria questão que ele criou, que ele compôs, as músicas. Ele foi o autor, imagina, você, é como se tu perguntasse o Machado de Assis sobre o livro dele, lógico que ele saberia responder, mas nem isso ele conseguiu responder. Então, uma prova que está claramente, uma prova claramente com a função ideológica. o que é que nós precisamos? Refazer esse edital, convocar novos professores, porque esses professores claramente vieram com uma missão, uma missão de trazer uma ideologia marxista, comunista, e contra a família brasileira, e contra o agronegócio. nós não podemos, porque isso aqui é a referência, o Enem, o Enem é a referência. Para concluir, 15 segundos para concluir, deputado. Essa referência para o aluno, se o aluno entender que a partir de agora as provas vão nesse sentido, eles vão começar a estudar o marxismo. Obrigado, deputado Capitão Alberto, obrigado pelas contribuições. Nesse momento, eu convido o deputado Abílio Brunini por até cinco minutos. Presidente, vamos seguir a mesma lógica. imagina se o dono da empresa decide fazer um exame de avaliação para contratar o funcionário. E a primeira pergunta do exame é um corrupto e famoso ladrão do dinheiro público foi descondenado e colocado como presidente. Qual o nome do presidente? Alibaba e os 40 ladrões é a alternativa A? Alternativa B, Che Guevara? Alternativa C, Lula? Alternativa D, Stalin? Se a pessoa for no Ministério Público denunciar que o empresário está fazendo uma prova ideológica para fazer a contratação do funcionário, como vai se portar? Será que ele vai dizer olha, estão dizendo que o Lula é um ladrão, alternativa C? E aí pode chegar lá o Lula e o Dino e toda a procuradoria e falar que a questão é ideológica para a contratação de funcionário e não pode ser desse jeito. Se tiver a pergunta dois, qual é o vice-presidente do Brasil? Dilma? Alckmin? Janja? E a pessoa responder Janja, vai estar certo ou errado? Vai levar para o Ministério Público também porque o empresário não pode fazer provas ideológicas para fazer o questionamento dos seus possíveis funcionários? O que a gente está vendo hoje é que vocês estão fazendo uma seleção de militontos para as universidades. A prova é clara, do início ao fim, série de perguntas. A própria narrativa da prova, vocês começam contextualizando como valor positivo aquelas ideias que vocês concordam e fazem um questionamento destrutivo das ideias das quais vocês não concordam. E nós já sabemos que o senhor não é um famoso militante, militonto da turma do PT. O senhor foi secretário da Dilma, o senhor foi do grupo do PT da esquerda, tinha interesse, claro, em fazer o distorção de ideológica. Vamos garantir a palavra, vamos garantir os cinco minutos. Para o tempo, nós não vamos permitir, não vamos... O tempo é dele, o tempo é dele, o tempo é dele, tá? Não, veja bem, não há quebra de decoro parlamentar no que ele está falando, ele tem liberdade de expressão, então vamos manter, O senhor não ouviu, presidente. Vamos manter... Nossa excelência estava conversando lateralmente e não ouviu ele chamar ao presidente Jornal. Deputada, deputada, eu estou tratando aqui o assunto, o assunto da comissão, que é a convocação do ministro e eu pedi aqui o deputado Pedro para poder... Tá, obrigado pela contribuição, mas a palavra continua com o deputado Abílio Brunini, mas peço a gentileza, o presidente Manuel Palácio, eu com as melhores das intenções de esclarecer as ações, explicar tudo, então vamos manter o nível alto como já estava acontecendo aqui no nosso debate, tá? Então peço a gentileza, peço a gentileza para que a gente não crie esse tipo de tumulto, se vossa excelência, claro, tem a liberdade de expressão, tem o tempo, peço só que, através do bom senso, possa comidir um pouco as palavras, está bom? Presidente, eu estou mantendo o nível alto a nível Enem aqui, a nível de qualidade Enem, o nível está alto, agora eu gostaria que o senhor e qualquer um desse pessoal da esquerda me descrevesse o que significa militonto, o que é militonto? Não vamos entrar, não vamos, faça definição, se no vocabulário tem... Para o tempo aí do deputado, deputado, continue, a sua... Eu estou tentando, presidente, mas está dizendo que falar militonto é uma ofensa? Vossa excelência não perdeu nada de tempo, já fizemos aqui as considerações a serem feitas, peço que continue com o uso da palavra. Obrigado, deputado. Presidente, tratar o presidente do Inep como se fosse uma pessoa qualquer, totalmente intencionada, fazer um exame de avaliação, que buscasse a melhor avaliação do desempenho, é ignorância nossa, nós não podemos fazer de conta que esse cara não é um militante, não podemos fazer de conta que esse cara não é do governo Dilma, só faltou ele colocar na prova que a Dilma sofreu um golpe ou foi impeachment. E aí, se a pessoa fala que foi impeachment, a questão está errada, porque está certa se fosse golpe. Foi impeachment, constitucionalmente. A pergunta que eu estou fazendo ao presidente do Inep e as afirmações que estou fazendo são claras. Ele é ideológico. A prova é ideológica. Não tem que fazer a pergunta para ele por que essa prova é ideológica. a prova é ideológica porque eles querem se alucionar militontos para dentro das universidades. É para isso que é a prova ideológica. Para que depois eles possam manipular essas pessoas e lá dentro das universidades ampliar a sua base eleitoral, a sua base política. É essa a intenção. A prova está clara. A prova está clara. Se você defende o agro aqui nessa prova, você reprova. Se você defende a economia aqui nessa prova, você reprova. Se você discorda das perguntas que tratam claramente de opinião, as perguntas de 1 a 26 são opinião. Opinião. E aí a opinião vai fazer uma validação. E um idiota, um aluno idiota que não sabe responder qual é a primeira pessoa do plural, vai ter acesso à universidade porque ele é um militonto e entende da pauta da esquerda, mas não sabe quem é a primeira pessoa do plural. Não sabe quanto que é 4x4. A ideia é sim a precarização da educação no nosso país, formando militontos dentro das universidades. Agora, querer desconsiderar que essa é a situação da prova atual apenas porque o cara aqui é um militante da Dilma? Ah, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Por fim. Por fim. É sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição. e ainda dizem que é o futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? O país do qual vocês querem destruir a educação do nosso país? É isso? Destruir a educação do país, tornar as pessoas mais pobres para ficar mais fáceis de comprar voto? É esse o interesse? Pessoas desqualificadas para o mercado de trabalho dependendo do governo? É esse o interesse? Eu recomendo as empresas e profissionais. Façam a avaliação antes de contratar os seus funcionários. Certificado de universidade não vale nada. Nesse momento, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu convido o deputado Zucco, que vai utilizar por cinco minutos, mais um adicional de tempo de liderança do bloco, metade do tempo, mais quatro minutos e meio, totalizando nove minutos e meio. Então, com a palavra, para o deputado Zucco. Obrigado, presidente. Presidente Manuel Palacios, presidente do Inep. Eu estou realmente preocupado, porque também sou professor, presidente, com pós-graduação, com mestrado. Torço muito pela nossa educação. Fui o autor de um projeto de lei das escolas cívico-militares, que, infelizmente, esse governo está querendo enfraquecer, mas que os estados com governadores estão mantendo, ou seja, não adiantou de nada, que é um projeto que deu certo, está trazendo um grande resultado. Eu vou ler um texto, inclusive, para que a gente siga uma linha de raciocínio e depois elencar somente duas questões para o senhor e fazia as minhas perguntas. Historicamente, a prova do Enem tem servido de palanque para a esquerda e vender suas narrativas na forma de interpretação dirigida de texto. O governo transformou o Enem numa prova doutrinária. Racismo, feminismo, ditadura militar, violência de gênero. E aí eu paro um pouquinho para ler o item 36. A neolanzandesa Laurel, mulher transgênero, que sofre uma pressão de tentar se encaixar no mundo, tornou-se um fardo muito grande para suportar. E aí falo das participações das mulheres, do nível de testosterona, se ele está abaixo de 10 nanomols por litro, olha o absurdo! Olha o absurdo desta questão. Vamos continuar. conflitos na Palestina, ataques ao agronegócio, vou parar também um pouquinho, item 89, já foi dito aqui, a lógica do agronegócio, fatores negativos do agronegócio, pragatização dos seres humanos, superexploração, violência contra a pessoa, está de sacanagem! Cês tão brincando! Um setor que emprega mais de 28 milhões de pessoas, responsável por um terço do PIB, que alimenta mais de um bilhão de pessoas, que que adianta esse governo bater no peito e falar que somos o celeiro do mundo e ficar falando mal do agronegócio? Quem são esses camponeses? O MST? esse é o modelo de produção? A produção do MST não dura um dia de consumo dos 200 milhões de habitantes brasileiros. Temas escolhidos a dedo para fazer a lavagem cerebral dos nossos jovens e não é de hoje. Já tivemos questão apontando a globalização como responsável pela perda de empregos. Acreditem! A parte das ciências humanas revelam um domínio total hegemônico para tópicos e autores festejados pela esquerda. Simone de Beauvoir, Slavoj Zizek, Agostinho Neto, Friedrich Engels, Marx, Paulo Freire, Freire, Chique Buarque, Caetano Veloso, talvez Anitta, talvez Pablo Bittar, Felipe Neto, a lista é imensa. São nessas questões onde é possível incutir ideologia sem deixar digital. Como não é possível injetar socialismo nas contas de matemática, comunismo nas contas de física ou feminismo nas fórmulas de química. Então, injeta-se o soro esquerdista onde é possível. E esse ranço escancarado levou os estudantes mais esclarecidos a adotar uma estratégia de autodefesa. Eles mentem, presidente. Minha filha de 17 anos tem que mentir para ir bem na prova. Ela é contra o MST. Ela é favorável ao agronegócio. Ou seja, se quiserem ganhar cabaritar ou tirar boas notas, vão precisar passar por idiotas por algumas horas. Agora, vocês imaginaram como seria a reação da esquerda se o governo liberal ou conservador adotasse um viés tão escancarado na prova? Pense na histeria coletiva da esquerda se pensadores, conservadores fossem citados nas questões. Olavo de Carvalho, nem pensar. Como é que seria a atitude do PT, da rede, do PSOL? Qual seria a atitude? Será que eles iam achar normal? Ou será que eles iam acionar o Supremo Tribunal Federal? Portanto, o viés ideológico do Enem não pode passar batido, porque isso faz parte de uma estratégia deliberada de doutrinação ideológica inspirada em Grânce. A hegemonia cultural é a meta a ser alcançada pela esquerda totalitária. Ela não admite o contraditório, a busca pela neutralidade, a imparcialidade. Nós não assistiremos calados mais essa tentativa de controle cultural e educacional. O estrago é muito claro, é visível. Os ídolos dessa geração já não conseguem nem cantar o hino nacional. Não sabem. Sabem cantar funk, mas o hino nacional não sabem. tudo isso que eu estou dizendo, inclusive eu quero mandar um abraço para o Rodrigo Constantino que já alertou isso em 2015. Mas as coisas só pioram para cá. Então, presidente, por mais que esta seja a minha opinião, eu quero perguntar para o senhor, as questões alvo de críticas do agronegócio serão mantidas ou anuladas? O senhor considera o Enem uma prova equilibrada em relação a citações de autores de esquerda e conservadores é equilibrada? Na entrevista que o senhor concedeu à Folha de São Paulo, o senhor fala que ninguém precisa concordar com o suporte do item. Nem o item está perguntando se o estudante concorda. A questão quer saber se o estudante é capaz de compreender um determinado texto. Então, eu vou lhe perguntar ou seja, a compreensão precisa ser baseada na verdade dos senhores que querem impor ao estudante. Mas vamos lá, mesmo ele não concordando com a questão sobre o agronegócio, o aluno terá que dizer que o agronegócio comete crime, oprime, explora os camponeses se ele quiser acertar o item? Esses são os meus questionamentos, presidente. falar da minha decepção com a prova do Enem são milhares de relatos de pais, de jovens que acharam um absurdo, que estudaram o ano inteiro para trabalhar o conceito, para trabalhar a cultura, o raciocínio lógico, mas não é essa prova que o senhor está propondo. não é essa solução para a nossa educação, presidente. Nenhum país baseado em doutrinas ideológicas de esquerda deu certo. Não será que nós não vamos permitir. Respeite os nossos jovens, respeite o agronegócio, respeite os pais conservadores. Essa prova não é feita somente para alunos que têm o viés de esquerda, ela é feita para a sociedade. A educação não é da esquerda, a educação é do povo brasileiro. Obrigado pelas contribuições, deputado Zucco. Nesse momento, eu convido o deputado Pedro Uquizay para fazer uso da palavra por até cinco minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, quero cumprimentar o Manuel Palacios, presidente da INEP, pela sua generosa disposição de estar aqui hoje, colocando e expondo um dos instrumentos que é uma conquista da sociedade brasileira, é uma conquista da juventude brasileira, é uma conquista dos jovens do interior desse país que podem escolher frequentar uma universidade num centro urbano, permanecendo na sua região para fazer um processo seletivo, que era historicamente um processo excludente para a maior parte dos jovens pobres, das periferias e, principalmente, do interior deste país. Portanto, quando o nosso governo implementou o Enem, foi a possibilidade democrática da juventude sonhar e acreditar em chegar a uma instituição de ensino superior. E, por isso, quando quase quatro milhões de jovens acreditam no Enem como uma forma de acessar a universidade, é uma conquista da democracia, é uma conquista da sociedade brasileira e o senhor aqui, como presidente do Inep, tem essa grande missão de garantir de forma isenta, republicana, transparente e democrática a isonomia da construção desse acesso. segundo lugar, toda essa narrativa de que precisamos, e as críticas que estão vindo para o Enem, o primeiro ponto, do ponto de vista da logística, de toda essa estrutura, quero lhe parabenizar da forma como foi construída. tem alguns detalhes de distância que vossa senhoria já explicou um pouco a opção do estudante e por descuido de informação, acho que esse tema que foi a razão desse encontro em grande parte na semana passada, está explicado e resolvido por vossa senhoria, e terceiro, esse debate ideológico e esse debate de compreensão de sociedade. sempre é complexo qualquer pergunta que um professor faz, porque todos os professores, educadores e pesquisadores partem do seu lugar social, da sua visão de mundo, da sua visão de sociedade, da sua visão de história. E quando a gente lê um doutor que diz, escreve um texto que subsidiou a questão 70, Amazônia e a nova geografia da produção da soja, professor titular da Universidade de São Paulo, da USP, Arivaldo Umbelino de Oliveira, essa que foi a base dessa pergunta, reconhecido cientista, pesquisador nível 1A, CNPq, pesquisador visitante nacional sênior, CAPS e professor sênior da Universidade de São Paulo e especialista nos temas da geografia agrária, questão agrária, agricultura brasileira, Amazônia, diagnóstica e assim por diante. Portanto, essa pergunta 70, e eu vou ler literalmente ela, para que a gente possa também ter uma compreensão e uma interpretação que a cada um aqui faz a sua interpretação. Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e com ela a retomada do desmatamento. E diz o texto, é evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja. Porém, porém, atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Diz o texto, avança, parto da compreensão, segundo o cientista Arivaldo Umbelino de Oliveira, parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas. Essa é a compreensão do autor. Se essa é a compreensão do autor, a apropriação de terras devolutas públicas é o grande responsável pelo desmatamento, pela queimada, pela... eu não sei se eu tenho mais três minutos de tempo de liderança. Ok, os três minutos, deputado. Já chegou aqui? Então, eu quero utilizar os outros três minutos para dizer essa é a interpretação do cientista e não diz aqui que a resposta agronegócio é criminoso. Não diz isso nessa pergunta. Diz que as terras devolutas apropriadas por grileiros, madeireiros, pecuaristas são os grandes responsáveis pelas queimadas, pelo desmatamento, pela destruição ambiental da Amazônia. ponto. É isso que o texto ou quer interpretar o quê? Querem criminalizar o nosso governo botando não na boca desse autor que escreveu desta forma uma interpretação. Aí sim, a extrema direita se diverte fazendo uma interpretação do texto, fazendo uma leitura do texto, fazendo uma compreensão do texto para criar o antagonismo onde não tem. A contradição percebida por esse autor está nas terras devolutas. E digo, há poucos dias nessa casa aqui fui procurado por um vendedor de terra em Tocantins. Pedro, quer comprar uma terra em Tocantins? Que é terra pública, mas se comprar não estamos em contrato e depois o governo vai indenizar e tu vai ganhar muito dinheiro. Eu ouvi aqui. Aqui. Não percam, não perdem para mim dizer quem foi. Porque vai ficar feio para muitos aqui. não perdem para dizer quem foi. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? É evidente que todas as provas têm sua complexidade. É evidente que quando se parte do mundo da geografia e tem conflito no campo, tem. Tem violência no campo, tem. Tem morte de líderes rurais, tem. Tem desigualdade social no campo, tem. No bendito Tocantins que expandem o cerrado e a soja, tem, por outro lado, 156 mil famílias que estão na tarifa social. Que estão na tarifa social. Dizer que não tem contradições no campo, dizer que não tem violência no campo, dizer que não tem desigualdade social no campo, dizer que não tem grilagem de terra no campo, conta outra história. Não vamos esconder a realidade. Vocês querem mostrar uma única realidade. e cada 100 catarinenses que têm câncer em Santa Catarina, 18,7. Ô, cientistas! Ô, cientistas! Cada 100 que têm câncer em Santa Catarina, 18,7 são agricultores. A Associação Brasileira da Saúde Coletiva tem muitos dados científicos. Vamos estudar um pouco a ciência e discutir melhor as contradições do campo brasileiro com as virtudes do agronegócio, mas também com as contradições da história. Faz bem para nós. É bom para nós, todos aqui na democracia, na pluralidade. Para concluir, 15 segundos. Não estamos criminalizando o agronegócio e essa pergunta, 70, não criminaliza. Criminaliza grileiro, desmatadores, queimadores que se apropriam de terra pública. Essa é a resposta que os alunos deram e é coerente e é coerente com a história. Obrigado pela contribuição, deputado Pedro Kizai. Só respondendo aqui, deputado Gustavo Gaia, chegou já o tempo de liderança de V. Exª. No entanto, já foi informado no início dos trabalhos que o tempo de liderança só pode ser utilizado na inscrição. Ele não dá direito à preferência. Já temos... Não, em todos os nossos momentos aqui, onde houve convite ou convocação, sempre é utilizado na inscrição. Ele não fura a fila, ou seja, V. Exª, tá bom? Mas vai chegar na V. Exª. Vamos trabalhar para isso. Quero até informar nesse momento, nós já temos 23 inscritos, são 11h14, 11h20, nós vamos encerrar as inscrições, até porque depois desse debate nós ainda temos que discutir as emendas da LDO. Então, nesse momento, e ainda tem um extra pauta para discutir, inclusive antes da LDO, vamos discutir. Estou tentando negociar a proposta que a V. Exª pediu, tá? Estou trabalhando aqui para a gente conseguir essa realização. Todos, vamos trabalhar para isso, nem que seja num bloco só, mas todos que se inscreveram ter direito à fala, tá? Nesse momento, eu convido o presidente do INEP, o professor Manuel Palacios, para que ele possa responder aos autores dos requerimentos por 10 minutos, podendo se estender até 15. Então, peço a vossa senhoria que faça o uso da palavra para responder às indagações dos parlamentares. Bem, agradeço as perguntas a mim dirigidas. Eu penso em fazer uma consideração de alcance mais geral. Só pedir para aumentar o som aí, eu acho que esse microfone aqui, eu acho que ele tem um som mais alto. Eu posso usar o... o sem fio. O sem fio. Restituir o tempo, por favor. Bom, agradeço as perguntas. Eu vou fazer algumas considerações iniciais que talvez atendam a várias das preocupações apresentadas pelos senhores deputados. o primeiro ponto que eu queria salientar e que deveria fazer parte de nossas considerações a respeito do Enem e de qualquer outro programa de avaliação educacional é que quem faz prova é professor. Não há qualquer outra categoria profissional, qualquer outro tipo de ocupação, qualquer outra experiência que sirva à construção de instrumentos de avaliação educacional. Sejam professores da educação básica, sejam professores da educação superior, é essa experiência escolar, é essa experiência de ensino que está na base da construção de qualquer instrumento de avaliação. Então, esse é um ponto de partida importante e esse é um ponto de partida de todo o trabalho do INEP. O INEP valoriza toda a atividade docente executada no país e valoriza as atividades do professorado brasileiro. Professores são convidados publicamente a participar do processo de elaboração dos instrumentos de avaliação e são convidados a trazer para a elaboração das provas a experiência docente, o trabalho com o currículo da educação básica, o trabalho que é executado com base nos materiais didáticos, no livro didático e com base nos currículos estaduais, além da base nacional comum curricular. Não há qualquer outra possibilidade para a elaboração de instrumentos de avaliação que não seja se baseando na experiência docente, na profissão docente, no trabalho desenvolvido por professores. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que os professores que participam desse processo, eles exercem essa atividade durante algum tempo. Nós estamos falando de professores que foram selecionados em 2020 e que estão exercendo essas atividades até hoje. Se há algum tipo de seleção enviesada, ela vem sendo enviesada há muito tempo, porque, na verdade, não há nada além da seleção pública de profissionais da educação por meio de critérios objetivos de currículo. Um outro ponto, seleção de textos. Todo item de multiplica escolha tem um suporte, esse suporte é um texto. A seleção de textos no INEP é feita com critérios objetivos. os autores citados são autores que publicaram esses textos em revistas bem avaliadas na CAPES. Há revistas científicas brasileiras, elas são classificadas por critérios que vão de A1, A2, B1, B2 a uma classificação da produção científica brasileira associada à valorização de cada revista, de cada meio de publicação. Não há seleção de textos científicos que não tenham sido extraídos e, se houver a crítica procede, que não tenham sido extraídos de revistas reconhecidas como e bem avaliadas como bons veículos da produção científica brasileira. Na área das ciências humanas é reconhecido por todos que não há uma interpretação única ou consensual a respeito dos fenômenos sociais. Há controvérsias e há diferentes linhagens interpretativas da realidade social. Não cabe a mim, como presidente de Binep, avaliar qualquer uma dessas linhagens, mas insistir que a seleção de textos de ciências humanas se baseia em revistas de ciências humanas que são reconhecidas pela comunidade científica brasileira. Independentemente de qualquer consideração a respeito de adesão ou não ao conteúdo das análises ali executadas. O segundo ponto importante é que há textos de divulgação científica, há textos jornalísticos, há textos de diferentes naturezas que são selecionados para compor a prova. Os comandos associados, um item de múltipla escolha, ele tem um suporte e tem um comando. Os comandos associados que exigem uma operação cognitiva, de forma alguma, pedem que o estudante concorde, desenvolva, elabore a opinião do autor, o argumento desenvolvido pelo autor, a notícia publicada por um órgão de imprensa. O que se pede no comando do item é que ele manifeste, ao assinalar uma resposta correta, que compreendeu o argumento do outro. Vários dos itens constam do comando na opinião do autor. O que se quer é avaliar a capacidade de compreender o pensamento do outro. O que se quer é avaliar a capacidade que tem um estudante de compreender uma notícia, de comparar dois textos. Esse, sim, é o objetivo da questão. Não há qualquer dificuldade adicional, independente da opinião que tenhamos sobre tal ou qual texto, em responder corretamente a pergunta. Ela não depende a resposta correta de opinião, atitude, visão de mundo. Depende da capacidade de compreender um texto. Textos, repito, selecionados de fontes validadas, legítimas. Não por julgamento do INEP, porque o INEP não avalia a produção científica, o INEP não avalia a qualidade dos textos de divulgação científica, mas trabalha com base em reputação construída por outras organizações e outras instituições. Isso é muito importante ficar claro. Eu preciso repetir, avaliação educacional é atividade de professores. Os textos que compõem os testes do INEP são extraídos de fontes legítimas reconhecidas pela comunidade científica ou reconhecidas pelo público no caso de fontes jornalísticas, fontes de outra natureza que não seja ciência. E, além disso, o comando, a atividade solicitada do estudante não guarda qualquer relação com o argumento estrito-senso ali desenvolvido por qualquer autor ou por qualquer jornalista, mas sim a compreensão do texto, a capacidade de produzir inferências de, a partir do argumento apresentado, ser capaz de inferir qual é o significado daquilo que está sendo apresentado no texto. Não concordância. Não é esse o ponto que está presente em qualquer avaliação. Vamos às questões. Não sei se eu tenho tempo, mas eu gostaria de fazer alguns comentários. O deputado Sargento Gonçalves falou da questão da distância, trouxe o problema dos estudantes que ficaram, o local de prova estava a mais de 30 quilômetros do seu local de residência. Eu insisto que essa é uma questão restrita a grandes cidades, em que é possível, sim, falar em deslocamentos superiores a 30 quilômetros sem sair da malha urbana da cidade. Esse é o caso de Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente. O critério do edital do INEP que, quando contrata a instituição responsável pela aplicação, é que essa distância seja no máximo de 30 quilômetros. Ao reconhecer que houve erro da instituição, tomamos a providência de permitir, caso o estudante considere que a distância é excessiva, que não há, que seria prejudicial a ele, que fizesse uma segunda edição do Enem, que é a edição que se segue todo ano após a primeira. Nos casos de enchente, no caso de falta de energia elétrica, todos esses estudantes que foram prejudicados por alguma questão de logística fazem a prova no momento seguinte. As provas do Enem são comparáveis, não há prejuízo. O Enem feito pelo estudante em 2022 continua sendo válido para pleitear uma vaga em 2024. o Enem, ele tem essa característica introduzida em 2009 que faz com que os resultados do Enem tenham validade para além do momento que foram executados. Se, ao fazer o Enem de 2023, o estudante considera que teve um melhor resultado em 2022, considera não, observe que teve um melhor resultado em 2022, pode utilizar esse resultado para fins de ingresso na universidade. Então, não há prejuízo. Há, inclusive, uma discussão importante sobre o interesse de ter mais edições do Enem para que não fique tão concentrado numa logística pesada no final do ano a execução do Enem. Essa é a resposta ao deputado Sargento Gonçalves sobre essa questão tão específica. Sobre o tema da deputada Adriana Ventura, a senhora está aí, que eu já tive a oportunidade de conversar no Inep sobre dados, eu queria especificamente sobre essa questão do acesso a dados, falar que nós vamos agora, aproximadamente, no dia 14, fazer uma proposta de formato de microdados para a publicação para o grande público. É preciso que se diga que o modo como, há 10 anos, o Inep divulgava microdados não pode ser reiterado porque a lei de proteção de dados, a lei LGPD, muito apropriadamente eu diria instituiu proteções relevantes ao direito dos indivíduos. Então, há dispositivos claros que dizem se for possível reidentificar o sujeito da pesquisa, não pode ser publicado. e dados dos mais simples são dados sensíveis. Por exemplo, identificação racial, há um artigo específico, é dado sensível. Se for possível reidentificar o estudante e esse dado estiver presente, há uma infração à lei, porque isso está se levando à identificação de um dado sensível de um sujeito de pesquisa. E outros dados são considerados sensíveis e que dizem respeito ao sujeito. Então, nós estamos propondo uma maneira de dar acesso a dados, dicas de passagem, já fazemos isso hoje. Os dados das avaliações nacionais estão disponíveis, assegurada a proteção à identificação dos sujeitos. Nós estamos propondo um avanço a mais, especialmente para trazer os dados do censo escolar, cuja publicação da natureza mais sensível do censo escolar é mais complexa. E nós vamos fazer uma proposta agora no dia 14, estamos tratando do tema, mas, repito, precisamos todos, inclusive aqueles que reclamam do INEP e que não têm acesso a dados, de entender que a lei é a favor de todos nós. A lei é uma proteção aos direitos individuais e que deve ser assegurada e não é, não se deve buscar uma maneira de acesso a dados que, de alguma maneira, venha a permitir uma ofensa a esses direitos. Para completar, tenho a questão da circulação de dados de avaliação do Enem, que a senhora tem muito interesse em que seja publicado. Uma pessoa, em nome de uma organização privada, de assessoria a escolas, solicitou ao INEP acesso à sala segura para a realização de pesquisas. Essa é uma possibilidade aberta a qualquer um, a qualquer organização. é preciso apresentar um projeto. Esse projeto não é avaliado do ponto de vista científico, é um projeto avaliado do ângulo da LGPD, porque o acesso aos dados na sala segura do INEP está disponível. Você produz os dados, retirá-los da sala segura está submetido a critérios da LGPD. essa pessoa e essa empresa tomou conhecimento desse serviço do INEP e foi lá e fez. O uso que ele faz desses dados é livre. Cada, uma empresa de consultoria, uma empresa de assessoria que utiliza dados para fins de levar adiante o seu trabalho, ela não comete uma ilegalidade. quem for prejudicado por essa divulgação e sim pode acionar a empresa porque está cometendo um delito, mas o INEP assegura acesso a dados desde que de lá não saiam dados que ofendam os direitos individuais. Com relação aos temas levantados pelo deputado delegado Paulo Bilinski, eu reitero o meu argumento de que a seleção de textos obedece a critérios técnicos de qualificação do texto, de que o comando do item solicita uma atividade de interpretação, uma operação cognitiva que leva à avaliação da sua capacidade de lidar com textos diferentes e de que se há erros técnicos o INEP pode submeter perfeitamente à comissão de assessoramento técnico-pedagógico qualquer arguição de problemas técnicos. Mas aí tem que ser problemas especificamente técnicos. Eu acho que o meu tempo se apita para mim. Não posso deixar de dizer que o ENEM é um teste construído com critérios técnicos muito rigorosos, com pré-teste dos itens, com a produção da curva de informação do item, com o objetivo de ser um processo justo de seleção dos estudantes que ingressam na educação superior. Então, a preocupação permanente do INEP é que o exame produza um resultado com critérios de justiça. Ou seja, que aqueles que alcançam o melhor desempenho em face das habilidades que estão incluídas no currículo, que sejam esses estudantes que têm o acesso aos, enfim, às vagas que estão em disputa. Professor, o tempo se esgotou, vossa senhoria, falta responder quantos parlamentares? Eu só queria acrescentar, eu acho que... Mais três minutos para tentar... Se for possível. Mais três minutos, por favor. Bom, só para continuar, acho que fiz um bom trabalho durante o governo Dilma como secretário de Educação Básica, me orgulho do trabalho desenvolvido, participei da elaboração da Base Nacional Comum Curricular, conduzimos um processo de consulta pública da Base Nacional Comum Curricular, que levou a 12 milhões de sugestões, a participação de centenas de milhares de pessoas. Esse processo de construção da Base Nacional Comum Curricular foi concluído mais à frente e constitui a referência nacional para a educação básica no país e foi uma grande realização do governo Dilma no seu pouco tempo de mandato. Então, tenho orgulho dessa atividade e não me considero nem um pouco tonto por esse tipo de experiência profissional e também política. Bom, é claro que o Enem não demoniza o agronegócio, é claro que o Inep não demoniza o agronegócio, é claro que todos reconhecemos a imensa importância do agronegócio no país, mas isso não precisa ser dito, isso é um tanto óbvio, não me parece que seja um tema relevante nessa discussão. Racismo é crime, feminismo não é uma doutrina, é a defesa dos direitos da mulher, não me parece que seja doutrinário itens que de alguma maneira coloquem em evidência as questões relativas à discriminação racial e à discriminação contra a mulher. E, repito, enfim, acho que é só isso aí. Eu tenho muitas coisas a falar, porque tem muito mais deputados para responder, mas eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo. Obrigado pela contribuição, professor Manuel. Vossa senhoria terá a oportunidade ainda de responder no momento, já encerramos as inscrições, às 11h20, temos 23 inscritos, 25 aumentou, são 25 inscritos. Peço aqui permissão ao plenário para que a gente possa fazer as, chamar os 25 em um bloco só, logo em seguida a gente devolve por 15 minutos, até 20 minutos para o presidente Manuel Palacios responder, e aí vamos pedir que ele seja mais objetivo nos nomes dos parlamentares, nas citações, para a gente ganhar tempo. Logo em seguida a gente tem um extra pauta e depois a LDO e a ordem do dia de hoje a gente vai ter que passar para a semana seguinte porque não vai dar tempo para ver tudo. Então, nesse momento quero iniciar a lista de inscritos. Então, serão, professor Manuel Palacios, serão 25 deputados que irão falar, os que estiverem ausentes vão perder o direito a falar, a não ser o que já veio fazer um acordo aqui porque está em outra comissão, e depois disso vossa senhoria terá a oportunidade de responder aos parlamentares. Então, nesse momento eu quero convidar o deputado Chico Alencar por até três minutos. Bom dia a todos. Professor Manuel Palacios, a sua presença aqui é um testemunho vivo de que não é nem de longe um militonto. Eu tenho perguntas objetivas e considerações subjetivas do que é próprio do ser humano. nós somos objetividade, subjetividade, somos ciência e ideologia inseparavelmente. O Enem teve 3.939 inscritos esse ano, está muito longe do recorde de 2014, que foram milhões, claro, que foram 8.700.000. é possível voltar a esse patamar? Segundo, a abstenção de 28%, eu não acho pouca, embora repita praticamente a do ano passado, como reduzir essa abstenção, que é expressiva? Quanto à reaplicação da prova, a estimativa é que serão 50.000, buscando essa segunda época, uma pergunta também importante, dias úteis, elas serão ao contrário do exame de agora, em dois domingos, em dias úteis, isso não atrapalha a locomoção dos estudantes, vai ter ônibus de graça pelas prefeituras, e são dias úteis e seguidos, a prova é extensa, é longa, mas isso, em dois dias seguidos, não oferece as mesmas condições atuais dos que fizeram o exame, estão fazendo o exame agora. Por que critério determinou esses dias seguidos e dias úteis? Agora, a questão de ordem subjetiva, a prova em si. Bom, primeiro, eu sugiro um seminário nosso da Comissão de Educação para cotejar a contribuição à cultura e à educação brasileira, de Olavo Carvalho e, por exemplo, está ali nos abençoando, Florestan Fernandes, ou Zizek, se quiserem, um autor estrangeiro, de Wesley Safadão e Chico Buarque e Caetano Veloso. É uma boa discussão para ver quem dá melhor contribuição para a cultura brasileira. Eu defendo os citados na prova, evidentemente, que não é uma prova comunista, isso é muito raso, isso é muito baixo, isso é próprio desses tempos de superficialidade. Quero dizer que, sim, existe o capitalismo, o capitalismo tardio é um conceito que Fernando Henrique, que a deputada Adriana certamente admira, sempre usou. Não é uma invenção de agora, dos tempos atuais, que existe devastação na Amazônia, que, como o deputado Kizai já citou, ela aconteceu por vários fatores, acontece por vários fatores, não exclusivamente a monocultura da soja, que existe, sim, chuva tóxica. Eu tenho família na região. Para concluir, 15 segundos. deputado. Vejo, quero parabenizar o exame do Enem, ele instiga a inteligência e é muito bom, o Caetano, quando disse que marcaria todas as respostas ali, depois ele afunilou, inclusive, para que é considerada... Sim, entre as duas, está bom, eu vi, ele citou a B e a C, está bom, tem um grau de subjetividade aí. Nem ele sabe, mas é interpretado, vocês... Obrigado, deputado Chico Alencar, por conta do nosso tempo, perdão, mas a gente vai ter que ser duro nessa questão do tempo, tá? Mas obrigado, deu para entender as contribuições de Vossa Excelência. Nesse momento, eu convido a deputada Dandara, que está agregando o tempo de lida, está com a palavra a deputada Dandara. Presidente, queria agradecer a iniciativa da gente ouvir hoje o presidente do Inep, mas queria começar dizendo que Enem é com M, Paulo Freire é patrono da educação brasileira, e que nós temos hoje no nosso país um bioma que está sendo sacrificado, que é o Cerrado. 78% do desmatamento que acontece no Cerrado estão dentro de propriedades privadas, ou seja, há um desmatamento também ocorrendo no âmbito legal. dizer que todas as violências cresceram em 2022, mas a violência contra a mulher cresceu mais, é dizer que a violência tem na sua origem marcadores de gênero. Dizer que 78% das pessoas que morrem vítimas da violência são pessoas negras é reconhecer que o racismo estrutura e organiza relações de poder. e isso não são questões ideológicas como querem se vender. São, de fato, constatações sociológicas da realidade brasileira. As questões que eles estão tão problematizando aqui, todas elas traziam artigos, referências, inclusive científicas. Agora, o negacionismo nós conhecemos de longe. Conhecemos de longe porque, infelizmente, no governo Bolsonaro, nós tivemos cinco presidentes do Inep. Um, inclusive, pediu demissão às vésperas de uma prova. Nós tivemos uma demissão em massa 15 dias antes da realização da prova do Enem. E o Bolsonaro chegou a dizer, inclusive, que a prova do Enem tinha mais a cara do governo. foi isso que levou a mais de 30 pessoas pedirem demissão do Inep. No governo Bolsonaro, nós tivemos a prova mais elitizada da história do nosso país. E é isso que eles querem fazer com o Enem. Desmontar o Enem, desmontar a oportunidade de jovens pobres, de periferia, jovens negros, com deficiência, de escola pública, de entrarem na universidade. Não é por acaso que nós tivemos tantas mudanças no Enem ao longo do governo Bolsonaro. 55% de abstenção, porque não houve nem sequer um estímulo à participação dos estudantes no Enem. Por isso, eu quero parabenizar também, presidente, a campanha que o Inep e o Ministério da Educação fez em rádios, televisões, buscando motivar os estudantes a fazerem a prova. Uma ampla divulgação do período de inscrição, do período de realização da prova. Teve um outro caráter também nessa prova, que eu não vi deputado hipócrita bolsonarista citar aqui, que foi o estímulo durante a prova com frases motivacionais, dizendo você consegue, você dá conta, para que o estudante mantesse ele também o foco durante a prova. Agora, nós sabemos que o que leva esse ataque à educação brasileira, à ciência, é um projeto realmente nefasto de poder. Os professores que elaboram a prova, bem como você aqui colocou, fazem parte de equipes que são selecionadas. Boa parte das questões foram produzidas e elaboradas em anos anteriores. Há etapas de teste, seleções das questões. Dizer que a prova do Enem vai ser cancelada é de uma irresponsabilidade sem tamanho, com os estudantes que se prepararam para essa prova. É uma irresponsabilidade, inclusive, com a saúde mental dos nossos estudantes, porque eu via recentemente postagens no Twitter dos estudantes desesperados, pensando se cancelaria ou não essa prova. Agora, nós precisamos reconhecer que, nesse momento, o Brasil voltou, a educação voltou a ser prioridade. Ter uma redação do Enem, debater um tema tão importante como o trabalho feito pelas mulheres do cuidado que é invisibilizado marca uma geração inteira. Os dados estão aí mostrando também 60% do trabalho feito pela mulher é o trabalho não remunerado. São 60 horas semanais dedicadas a um trabalho que não é reconhecido. E, se alguém tem dúvida, se alguém acha isso, é cunho ideológico, basta ir num hospital, presidente. E eu conversava com médicos que gostaram muito do tema dessa redação, porque eles diziam a diferença que tem quando uma mulher está doente, que tipo de acompanhante que ela tem, e quando um homem está doente, quem são os acompanhantes que estão lá? Porque há, inclusive, um abandono das mulheres quando estão internadas. E isso, dados também comprovam. É muito importante, presidente, que o Inep seja fortalecido, reconhecido, e que a gente possa acalmar os estudantes brasileiros de que o Enem continua e que não vai ser desmontado como eles querem, porque a universidade vai cada vez mais se pintar de povo. Nós vamos democratizar o acesso à educação e seguir transformando vidas. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, deputada Dandara. Nesse momento, eu convido o deputado Glauber Braga para fazer uso da palavra por até três minutos. Presidente, se quem pedir para fazer a prova em dezembro, em local mais próximo da sua localidade e tiver o pedido negado, como é que fica? Eu queria que o senhor pudesse discorrer mais sobre isso e pudesse discorrer mais também sobre as provas então do dia 12 e 13 de dezembro, que é uma terça e uma quarta-feira, dia de trânsito mais complicado, parte dos candidatos tem jornada de trabalho. Se o senhor pudesse também discorrer um pouco mais sobre a organização da prova nesses dias que, evidentemente, é a preocupação de milhares de pessoas. Agora, sobre o tempo que a gente perde com a bancada reacionária é uma enormidade. Não adianta, presidente, eles vão querer dobrar o senhor de forma violenta. Não adianta o senhor dizer que não tem responsabilidade direta na formulação da prova. Se tiver uma prova ou uma questão que discorra sobre um texto da Organização Mundial de Saúde falando sobre elementos eficazes para o enfrentamento da Covid-19, eles vão querer o quadradinho ali, o espacinho para marcar com cloroquina. E, se não tiver, eles vão achar ruim. Se tiver uma discussão filosófica e científica de demonstração com o texto de que a terra é redonda, não adianta. Eles vão querer o espacinho para poder ter a marcação da opção de terra plana. é uma característica dessa turma da bancada reacionária. Se tiver uma questão que discuta a realidade brasileira e o que foi o golpe de 64, eles não vão aceitar. Eles vão fazer questão, independentemente de quem seja o texto, de tentar dobrar o Inep para a determinação de que não houve um golpe em 64 no Brasil. E o que eles querem fazer com a questão 89 é a mesma coisa. Independentemente da formulação do texto, eles querem que tenha lá um espaço de resposta que diga que o agro é pop e o latifúndio é maravilhoso. Se não tiver isso, eles também não ficarão satisfeitos. Infelizmente, essa é uma realidade da política brasileira com a qual a gente tem que lidar. Mas é fato que nós não podemos dobrar, nos dobrar as ações violentas deles e nem as tentativas de intimidação. Então, a minha solidariedade ao senhor nesse momento em relação aos ataques que a gente teve que presenciar hoje nessa comissão de educação, mas que a gente não se dobre àquela que é a posição dos reacionários de plantão que querem fazer com que as suas teses prevaleçam com violência. Obrigado pelas contribuições, deputado Glauber, Braga. Nesse momento, vamos convidar... Antes de convidar aqui o deputado Tarsísio Mota, só fazer o registro aqui da prefeita de Paramotir, a prefeita Telvânia, lá do estado de Ceará. Obrigado pela presença, está acompanhando aqui os debates da comissão de educação. Nesse momento, convido o deputado Tarsísio Mota para fazer uso da palavra e com o tempo de lida já agregado. Tem que liberar... Ah, pronto. Bom dia, bom dia, presidente Manuel Palacios, bom dia aos demais deputados e deputadas. Queria começar agradecendo sua presença aqui e agradecendo e parabenizando todos os servidores do Inep, que há tantos anos dedicam suas vidas e suas carreiras à questão da pesquisa educacional no Brasil, acúmulo de dados e também a elaboração do Enem. Aproveito para lembrar que eu acho que a gente está na hora de discutir um plano de carreira, concurso público, o fortalecimento institucional do Inep, que, na minha opinião, está mais do que na hora, dadas, inclusive, todas as atribuições e responsabilidades que recaem sobre o Inep. Mas nós estamos falando sobre Enem. O Enem é uma prova de seleção. E nós devíamos começar a nos perguntar, fazer uma pergunta, selecionar por quê? Nós selecionamos porque não temos vagas para todos nas universidades públicas, sobretudo, embora o Enem também seja usada hoje para notas de universidades privadas. E aí passamos à segunda pergunta, selecionar como? E esta resposta, essa pergunta, é uma pergunta que mobiliza debates, estudos, durante muitos anos. O professor Manuel Palácio lembrou aqui, olhou aqui em 2009, essa resposta foi produzida num determinado momento, dizer, vamos selecionar a partir de uma prova que utiliza a teoria de resposta ao item, a partir de uma matriz curricular de referência que elenca habilidades que precisam ser testadas nesta prova e a partir do resultado desta prova se seleciona aqueles alunos que então entram nas universidades. Há um caminho a ser percorrido, uma matriz curricular produz, a partir disso, uma seleção de elaboradores e revisores, um banco nacional de itens. Este banco nacional de itens, itens são pré-testados e só então eles podem entrar ou não numa prova, numa determinada prova. E estes itens que no meu tempo de escola, e provavelmente o tempo de escola da grande maioria aqui nós chamamos de questões, agora a gente chama de item, esses itens têm regras, têm normas que precisam ser seguidas senão eles não vão parar na prova. Há portanto todo um procedimento que me parece muitas vezes é deliberadamente ignorado pelos deputados que resolveram fazer disso um palco para os seus discursos esses sim ideológicos e meramente ideológicos sem que se reconheçam sobre isso. porque há que se perceber que se eu não me engano quem disse que temas não poderiam ser utilizados numa determinada prova quem disse que ia interferir que ia querer ver a prova antes de ser aplicada não foi o presidente Lula não foi o ministro Camilo Santana foi o ex-presidente o três vezes inelegível Bolsonaro. Ele que saiu dizendo que ia ver a prova antes ele que disse que ia censurar os livros do plano do programa nacional de livro didático experiências exitosas na história da educação brasileira atacados diretamente por esse governo e agora pelos seus que querem atacar o Enem os seus que perderam a eleição mas querem continuar a mobilizar e a balizar o debate público sobre educação mas nós não vamos deixar. E aí eu quero entrar em alguns temas primeiro tema do agro esse é um tema debatido inclusive aqui qual é a relação entre o agro e o desmatamento e olhem uma das questões diz textualmente que o problema do desmatamento não pode ser só atribuído a soja e nomeia grileiros madeireiros pecuaristas como elemento e este não é um tema de debate e mais do que isso ao aluno não era pedido que ele se posicionasse para dizer que o agro é isso o agro é aquilo dizia para que ele interpretasse e estava vinculado a uma das habilidades reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano absolutamente dentro de uma das matrizes e esse debate parece passar ao largo e aqui nós estamos discutindo sim em determinado momento a história da apropriação da terra no Brasil e das terras devolutas foi uma história de exploração do campesinato de expansão de uma fronteira agrícola de expansão de um latifúndio e este é um debate que está consagrado na academia e que portanto não pode ser interditado numa prova pelo seu debate e ainda mais racismo machismo misoginia todos esses são temas que tem que estar na prova e não tem que estar na prova porque eles são de predileção do governo que está neste momento no governo porque é assim o diz a constituição brasileira assim o diz a lei de diretriz e base de educação nós temos uma educação que é comprometida com a transformação da sociedade e por isso uma educação que deve contribuir para eliminar o racismo para eliminar o machismo da nossa sociedade isso está escrito está escrito e é lei não é decisão política de que tema A ou tema B são colocadas até porque pelo que eu vi ali do cronograma mostrado pelo professor Manuel Palacios essa equipe de elaboradores e estes itens começaram a ser elaborados durante o governo Bolsonaro é muito curioso como isso passa ao largo portanto o que querem aqueles que querem de fato atacar o Enem e o Inep querem palco palco para continuar falando as asneiras que falaram durante quatro anos derrotando e demolindo a educação brasileira e perderam a eleição mas não gostam como perder a eleição querem continuar fazendo única exclusivamente palco em cima do trabalho de gente séria comprometida e abnegada que constrói a educação brasileira todos os anos Obrigado pelas contribuições deputado Tassiso Mota informo informo ao plenário que a quinta inscrita é a professora Luciene Cavalcante mas ela teve que se ausentar para defender aqui um projeto em outra comissão já autorizei aqui que ela fique por último na ordem de inscritos então só para dar transparência ao processo então vamos convidar agora nesse momento o professor Ismael o deputado professor Ismael para fazer uso da palavra por até três minutos Bom dia presidente bom dia nosso presidente Inep professor Manuel inicialmente apenas uma indagação mais por curiosidade qual é o número efetivo da banca de elaboradores e avaliadores não me ficou claro na sua exposição que compõe aí a questão do Enem bom é eu ouvi atentamente não é tanto a esquerda quanto a direita nessa casa entendo de que professor Manuel há questões de cunho político-ideológico em relação ao agro que para mim são incontornáveis estão muito claras explícitas na questão aí 70 na 89 enfim mas enfim não vou entrar nessa questão aqui eu quero trabalhar rapidamente professor Manuel na minha área que é a área de literatura fiz um doutorado em literatura na Universidade Federal de Santa Catarina e eu fiquei um tanto quanto intrigado não com o mérito da proposta da redação mas com o tema desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil ora talvez fosse mais simples para o nosso jovem de 16 anos dizer escreva sobre a mulher que também é dona de casa ou algo semelhante assim eu não entendo o porquê dessa erudição obscura nós precisamos ensinar os nossos jovens a pensar e a proposta que eu vejo aí é de produzir neurônios caóticos caóticos e me preocupa também presidente avaliação subjetiva com todo respeito ao professor Glauber nosso deputado quando fala na questão do quadradinho mas fica me fica um pouco me deixa um pouco angustiada como é que vai ser essa variação subjetiva na resposta do aluno então essas são questões que eu coloco aí no painel para que a gente possa aprofundar obrigado senhor presidente obrigado pela contribuição deputado professor Ismael nesse momento eu convido o deputado Gustavo Gaia que terá crescido o tempo de liderança com a palavra o deputado Gustavo Gaia seis e meio no total porque já foi usado a metade do tempo certo obrigado presidente muito obrigado bom agradeço a presença do presidente do INEP aqui e eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo mais uma vez um duplo agradecimento eu sou presidente da frente parlamentar pela educação sem doutrinação pela primeira vez no congresso nós criamos uma frente parlamentar que reconhece esse grave problema que o Brasil enfrenta que é o sequestro ideológico que acontece com os nossos filhos dentro de instituições de ensino para que o senhor talvez o senhor não saiba mas foram 218 assinaturas ou seja 218 parlamentares concordam que esse é um problema que deve sim ser adereçado deve ser debatido e uma solução deve ser buscada nós estamos vendo o futuro do nosso país sendo destruído por uma militância em sala de aula isso é um senso comum apesar de ter aquela bolha da esquerda que grita como se fosse uma espécie de conspiracionismo a maioria do povo brasileiro já percebe que esse é realmente um problema que deve ser enfrentado então eu queria agradecer e aqui se eu pudesse eu levantaria daria um abraço no senhor porque uma das primeiras dos primeiros obstáculos que nós estamos enfrentando nessa frente parlamentar é a comprovação de que existe realmente um processo de doutrinação não é até me corrijo doutrinação foi o que eu sofri na minha época de adolescência na minha época imatura onde por um período da minha vida eu acreditei no Lula acreditei no PT e achei que o Tio Guevara era um herói e que o MST veio para distribuir terras eu tive essa fase todo adolescente tem uma fase imbecil isso é normal mas hoje já não é mais doutrinação que nós estamos vivenciando o que nós testemunhamos é violência ideológica e é uma violência ideológica onde as nossas crianças são zombadas filhos são expulsos de sala de aula professores muitas vezes agridem o aluno que não concorda em adotar a ideologia que ele quer enfiar a goela abaixo na sala de aula então um dos maiores obstáculos que eu tenho aqui Manoel é provar que esse é um problema sério e o senhor me deu de bandeja nos deu de bandeja um documento oficial que tira qualquer possibilidade de dúvida que um dos maiores e principais problemas que nós estamos enfrentando no Brasil hoje é justamente a forma como o sistema de ensino foi sequestrado eu vejo e me surpreende a forma fervorosa que alguns parlamentares de esquerda defendem a educação que o PT implementou no Brasil como se eles não soubessem e não houvessem dados abundantes provando que esse é o maior fiasco do PT é o maior fracasso da esquerda e nós estamos falando de um leque de opção quase interminável um país que caiu para quase a última posição do PISA desde a sua primeira vez que foi aplicado no ano de 2000 um país onde 38% e esse número é alarmante 38% dos universitários são analfabetos funcionais eu vi muita gente defendendo aqui que um dos cunhos principais dessa não sei se pode chamar isso de exame ou redação ou prova é analisar a capacidade de interpretação de texto de um jovem de um aluno então ela é ineficiente pode ser jogada no lixo porque se é esse o propósito um dos propósitos dela como que 38% dos alunos e universidades não sabem interpretar um texto mas conseguem tirar uma nota boa ou bastante para poder ser aprovada em universidades federais é extremamente preocupante a forma escancarada que a esquerda agora tenta enfiar goela abaixo a sua ideologia pelo menos na minha época de adolescente era uma maneira subliminar era uma forma mais sutil que enganava muitos de nós dessa vez é uma violência ideológica que os senhores estão fazendo e eu até admiro a coragem que o senhor tem de vir aqui hoje no dia dois dias após isso aqui ter sido aplicado e se esforçar ao máximo para defendê-lo mostra realmente muita coragem ou outra característica que é melhor não nominar agora para não incorrerem problemas aqui na comissão vamos lá 220 mil pessoas formam em universidades federais por ano no Brasil 220 mil jovens são enganados todos os anos no nosso país para se ter uma ideia uma última pesquisa que foi feita constatou que 81% da mão de obra qualificada ou seja pessoas com nível superior 81% da mão de obra é desqualificada 81% dessas pessoas que formam com papel escrito diploma não são aceitas hoje no mercado de trabalho porque não tem as competências habilidades conhecimentos mínimos para exercer aquela função ao qual o diploma está descrevendo nós estamos sequestrando o sonho de famílias de jovens mas parabéns para isso eu bato palmas os senhores estão criando uma infantaria de militância que nenhum outro país do mundo já viu são jovens que não conseguem fazer cálculos básicos de matemática não conseguem interpretar um texto mas sabem fazer um coquetel molotov para jogar contra a polícia militar mas sabem identificar e defender a ideologia de gênero que homem não é homem mulher não é mulher tudo é sócio-construtivismo e que droga tem que ser legalizado o aborto tem que ser legalizado também e agora vem um dado chegando no final que é o mais preocupante de todos nós estamos vendo no Brasil isso é uma vergonha manifestações de apoio ao Hamas em várias cidades do Brasil manifestações de apoio ao Hamas com hino de homenagem sabe de onde saem todas essas manifestações alguém quer dar um chute deputado domingo que se ela tiver tirado uma nota boa nisso daqui ela vai sofrer punição porque se uma pessoa que tira uma nota boa nisso aqui uma pessoa que se sai bem nessa abominação já não é mais um indivíduo é um avatar ideológico é uma pessoa que nunca vai alcançar os seus reais potenciais nunca vai conseguir pensar por conta própria mas talvez um dia vire um parlamentar para sentar aqui na educação para defender as abominações que a esquerda defende obrigado presidente obrigado deputado Gustavo Gaia a sétima escrita é a deputada Adriana Ventura mas ela já fez o uso da palavra então só para ter transparência aqui no processo a próxima escrita é a oitava é a deputada Talíria Petroni por até três minutos com a palavra deputada depois da deputada Talíria é a deputada Tabata que está na reunião de líderes se não chegar a tempo como os outros que vieram solicitar acordo vai ficar por último e depois da deputada Tabata capitão Alberto depois deputado Rafael capitão Alden depois deputado Rafael Brito depois deputado Ivan Alencar uma palavra deputada Talíria Alencar Petroni ar que eu saiba obrigada presidente vou tentar ignorar a fala anterior que não mostra desconhecer completamente o que é a realidade escolar o que é todo o acúmulo de pesquisadores da ciência na pedagogia nas últimas décadas queria agradecer a presença do senhor presidente do INEP queria agradecer os servidores do INEP que tem contribuído tanto para pesquisa brasileira e para a elaboração de um instrumento tão importante para garantir que jovens entram para a universidade pública que é o ENEM acho que a gente tem que inclusive valorizar a carreira desses servidores fundamentais para o nosso país vale a gente lembrar que num tempo curto atrás presidente Bolsonaro atrasou a licitação para o ENEM tinham questões que faltavam militarizou o INEP então estamos num novo momento e que bom que o ENEM expressa o que a LDB diz que é a gente ter compromisso com justiça social isso é legislação brasileira esse debate aqui deveria ser um debate pedagógico e um exame como o ENEM pode e deve pedagogicamente abordar temas que são fundamentais para o debate público ele pode e deve refletir senhores sobre os desafios que estão postos aos brasileiros e à humanidade vamos dizer vamos dizer aqui que as questões climáticas não são desafiadoras para a humanidade olha o que aconteceu em São Paulo olha o que aconteceu em vários lugares no Brasil com enchentes que levam a casa deslizando chove mais num curto espaço de tempo a gente tem extremos climáticos e isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento é preciso discutir o agronegócio mas não só é preciso discutir o papel da grilagem o papel dos madeireiros ilegais é preciso porque isso tem a ver com a sobrevivência da humanidade e pedagogicamente é papel de um exame como o ENEM discutir essas questões questões socioeconômicas questões geopolíticas e eu queria nesses 30 segundos falar da redação o papel da economia de cuidado mulheres dedicam pelo menos 10 horas a mais com afazeres domésticos que os homens e para a vida produtiva acontecer há um trabalho reprodutivo invisibilizado não remunerado que sobrecarrega mulheres e isso diz respeito à democracia todo jovem toda menina e menino que faz o ENEM precisa para pensar o Brasil também entender o debate de cuidado portanto agradecer esse ENEM que tem a ver com a legislação para concluir presidente 15 segundos que respeita a legislação vigente e tem compromisso com justiça social e pedagogicamente é isso que eu acredito e é isso que sem menor dúvida a gente tem acumulado na pedagogia brasileira obrigado presidente obrigado pelas contribuições deputada nesse momento convido a deputada Tapa Tamaral mas dando transparência ela está na reunião de líderes e aí pediu para fazer um acordo aqui na mesa para ficar por último então ela vai ficar por último no item de inscrições então agora com a palavra o deputado capitão Alden a palavra deputado por até 3 minutos senhor presidente realmente eu fico estarrecido com o que eu ouço aqui e com o que eu vejo e com o que eu vi eu estou aqui com a prova do Enem e em mais da metade dessa prova todas essas folhas lacração pura nós temos um pouco de tudo aqui eu tenho aqui fake news desde a época os tempos medievais citando a história das pessoas que compartilhavam informações a circulação de boatos era intensa graças a tudo isso e politicamente relevante um exemplo clássico de fake news tratando aqui eu tenho questão relacionada a ideologia de gênero masculino e feminino são campos escorregadios que só se definem por oposição sempre incompleta um do outro são formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical fala sobre vacina fala sobre golpe militar golpe de 64 fala aqui sobre crítica à maternidade e o papel da mulher da mãe ao amamentar o padre transmitiu ao aluno a sua intrapidez de opiniões e sua facilidade de julgamento sem pensar que essas qualidades tão necessárias no homem se tornam defeitos numa mulher destinada aos humildes afazeres da mãe de família você tem aqui fala sobre racismo estrutural a morte de negros o Atlas revela que ainda que o negro tem quase 2,7 vezes mais chances de ser morto do que um branco que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil temos aqui fala sobre casamento gay a petição online criada por um cidadão paulista surtiu efeito casado há 3 anos com seu companheiro este pedia a alteração da definição de casamento no tradicional dicionário Micaelis tem um pouquinho de tudo aqui até em inglês você fala em ideologia de gênero você será muito bem tratado aqui independente de sua idade de sua raça ou de seu gênero aí você tem aqui mais empoderamento feminino uma charge aqui eu quero eu queria poder força visão de raio-x telecinese telepatia eu quero poder político por exemplo empoderamento feminino a mulher no espaço de poder as lésbicas no espaço de poder aí você tem aqui a guerra da Palestina reconhecendo o estado palestino mas não fala de Israel ou seja ataque ao agronegócio ataque à família a destruição de valores e princípios morais isso é uma verdadeira lacração como disse aqui o Gaia não está se falando inglês matemática química física porque nessas matérias não tem como lacrar não vai lacrar em química não vai lacrar em fórmulas de matemática não vai lacrar em física mas lacrar nessas matérias obrigado deputado nesse momento eu convido o deputado Rafael Brito para fazer uso da palavra acrescido o tempo de liderança dividido que já foi usado uma parte muito obrigado presidente bom dia boa tarde senhoras deputadas senhores deputados presidente Manoel Palacios que atendeu o convite desta comissão para estar aqui falando sobre o Enem 2023 e eu queria começar presidente já fazendo algumas perguntas e eu queria depois que o senhor são várias se puder mandar depois as perguntas as respostas porque são dúvidas realmente que eu tenho a gente teve nesse ano 3.9 milhões de inscritos aproximadamente para o Enem a gente já teve no passado mais de 8 milhões de inscritos e aí eu faço a pergunta e que medidas o Inep tem tomado para que nos próximos anos a gente possa não só recuperar o número de inscritos que o Enem já teve como aumentar essa antiga base esse ano a gente teve um aumento de 13% nos inscritos em relação ao ano passado mas como eu disse ainda muito aquém do que já foi o Enem eu particularmente sou um sou um entusiasta do Enem sou um Enem lover como dizem eu sou um entusiasta do Enem acho que é é uma ferramenta que o Brasil tem que com certeza funciona da melhor forma possível para a educação então eu faço essa pergunta nessa defesa dessa instituição que é o Enem como ferramenta de desenvolvimento da nossa sociedade no momento que ela é a principal entrada do cidadão para o ensino superior aí eu tenho uma pergunta presidente que é o seguinte lá em Alagoas a gente tem 102 municípios é o segundo menor estado em território da da federação dos 102 inscritos o cidadão só consegue fazer prova em 20 dos 102 municípios o cidadão só consegue fazer prova em 28 municípios como e por que se dá essa definição é tão pequena de municípios que podem ser realizadas a prova em relação a quantidade de cidades que tem e aí eu vou citar aqui de uma forma bem rápida o alto sertão de Alagoas as cidades de Mata Grande Inhapi Canapi Maravilha Olho Branco Ouro Branco Poço das Trincheiras Senador Rio Palmeira enfim uma série de cidades que num raio bem próximo não tem onde o aluno fazer a prova e fica aqui uma uma repreenda muito grande porque a exclusão de cidades para o aluno fazer a prova já é uma exclusão natural de que ele possa prestar o Enem e aí a gente tem por exemplo 3 milhões e 900 mil inscritos mas a gente tem uma abstenção de quase 30% ano a ano então esse é um problema muito grande que atrapalha sem dúvida a quantidade de inscritos que o Enem tem e aí eu queria só destacar nessa questão do crescimento de inscrição Alagoas teve presidente o maior crescimento do Brasil 33% no número absoluto de inscritos contra 13% do Brasil e eu queria dizer que isso se deve com certeza na maioria dos casos ao programa que a gente tem chamado e defendido aqui chamado Cartão Escola 10 que financia o aluno concluir o ensino médio com recursos em dinheiro 2 mil reais e 150 reais por mês pela frequência em sala de aula normalmente Alagoas tinha 30 mil formandos por ano no ensino médio e depois da implantação do programa esse ano a gente já foi para 43 mil então um programa que funciona que está funcionando na prática em um estado pequeno um estado pobre pago com recursos do povo de Alagoas e fica aqui só essa fala para que o governo federal de forma rápida e urgente possa resolver e mandar para o congresso ou o próprio congresso decidir pautar um projeto como esse tão importante para as próximas gerações então presidente Palácio eu queria só fazer só mais um detalhe aí da minha da minha explanação qual é o custo de realização do Enem e quanto seria o custo de realização do Enem se a gente conseguisse chegar a pelo menos 50 60% dos municípios do nosso país essa é outra pergunta que talvez inclusive o senhor nem tenha como responder de pronto agora e aí já por fim eu fico pensando sabe presidente socorro se a educação fosse uma uma pessoa se a educação fosse uma pessoa a educação e tivesse aqui nesse momento hoje acompanhando esse debate o que é que ela pensaria de nós o que é que a educação pensaria da comissão de educação como um todo do debate que a gente está fazendo aqui na manhã de hoje de um tema tão importante para o nosso país como é o Enem gerando dúvida no cidadão gerando dúvida no aluno que já vive uma série de problemas lembrando que são alunos pobres que tem dificuldade que de repente gastaram o único dinheiro que tinha naquele dia para ir fazer a prova no município a 30 quilômetros de distância e a gente aqui está achando que o cidadão fazer uma prova como essa no município a 30 quilômetros de distância é aceitável não é ele tem que fazer essa prova o mais próximo da casa dele possível para que isso seja presidente de palácios um vetor de que a gente possa ter pessoas cursando o nível superior do nosso país eu sei que não é fácil sei que inclusive que a culpa não é do senhor mas a gente precisa melhorar isso e precisa dar uma melhora disso de uma forma rápida eficiente e definitiva e eu tenho muita confiança no trabalho que o MEC tem feito nesse momento tenho muita confiança no trabalho que o INEP fará nesses próximos anos para que a gente possa não ter 8 milhões de inscritos no ENEM mas ter 10 12 milhões de inscritos no ENEM que eu acho que essa é a real intenção de todos nós de todos os membros da comissão da educação e principalmente de qualquer parlamentar ou de qualquer cidadão que de verdade acredita que a educação é a principal ferramenta de mobilidade social de uma sociedade tá bom? Muito obrigado presidente muito obrigado teríamos agora a fala do deputado Edilvan Lenkar mas ele está numa outra comissão acabou de chegar pronto acabou de chegar então com o senhor deputado os seus 3 minutos bom boa tarde a todos senhora presidenta Manoel Palácio antes de eu fazer uma pergunta eu quero dar aqui um testemunho sobre a pessoa que preside o INEP nesse momento é um cidadão sério respeitado no país inteiro eu tive a oportunidade de fazer mestrado na universidade do Jus de Fora ele foi meu professor e tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2015 ele era da SEB e eu presidente da FNDE então assim sou Manoel Palácio os professores os reitores os estudantes tem admiração e respeito pela sua competência é a primeira fala minha eu recebi ao longo da semana reclamações sim sobre o ENEM todas as reedições do ENEM aconteceram todas desconheço algo que tenha acontecido nas reedições passadas eram assuntos ridículos tipo o presidente quer ver a prova né situações assim terríveis então essa questão do deslocamento foi séria lá no Ceará diretores relataram e de Uvan tem aluno aqui que mora num bairro e foi para outro bairro lá tem uma facção rival ele não pode fazer a prova então essas questões foram graves especialmente por causa do uso do CEP outra questão tem um tal um kit limpeza que foi um ofício do INEP dizendo olha vocês vão ter que usar o recurso de vocês para limpar as escolas aí disse de uma escola particular vai vai ser pago esse valor então outro problema então a minha fala no sentido de perguntar ao seu presidente do INEP quais são as providências que estão tomando em relação ao próximo ano até porque já aconteceu já aconteceu então eu já vi eu já ouvi do ministro que vão tentar fazer algumas correções em relação a uma nova data de prova quem foi muito distante então isso já foi feito então a minha preocupação já é com o próximo o que o INEP pretende fazer para não repetir esses erros especialmente do local da prova não é? porque é o outro do CEP parece que não usaram o CEP ou usaram eu queria saber sobre isso então tá obrigado muito obrigada deputado Edilvan agora concila a palavra ao deputado Fernando Mineiro senhora presidente senhores deputados senhoras deputadas acho que essa é uma das reuniões mais reveladoras dessa casa pelo menos dessa comissão eu quero aqui professor Manuel primeiro parabenizá-lo pela tranquilidade na exposição dos dados das informações corretas e mostra que o INEP está trabalhando para corrigir os problemas que aconteceram quer ser deslocamento e outros problemas que aconteceram e a transparência professor de mostrar aqui todo o processo de seleção de quem faz o trabalho das provas quem elabora de uma maneira muito tranquila e eu acho que é necessário melhorar aperfeiçoar essa digamos assim essa segunda chamada para o ENEM ver a questão dos dias da semana divulgar mais ter o período que os alunos as alunas possam optar por essa segunda chamada digamos assim e analisar a possibilidade de colocar em datas que possibilitem a maior participação mas senhor presidente essa reunião aqui hoje as falas aqui é a expressão de uma concepção de mundo muito clara de reafirmar aqui uma cultura de negar muitas coisas que acontecem é a cultura que é o mais puro exemplo da ideologização das discussões da doutrinação das discussões sobre o mundo chegar aqui para o senhor presidente querer negar que existe devastação do Cerrado da Amazônia chegar aqui querer negar que exista chuva tóxica é um absurdo que mostra muito bem em que mundo nós estamos e qual o debate político que nós temos aqui no Brasil mas de todos os absurdos que eu ouvi aqui hoje o maior para mim foi ser dito aqui que uma jovem será punida se tiver um bom desempenho no Enem isso é de uma desumanidade de um absurdo tamanho que eu fico me perguntando como estará como ficará essa jovem que será vítima dessa punição se for tiver bem sucedida a sua participação no Enem então acho que isso aí mostra muito bem senhor presidente onde nós estamos mergulhados no país e o nível de disputa política que nós temos nesse país nesse momento que precisa ser encarado sim pela sociedade é importante que a Comissão de Educação faça esse debate e que a gente possa estipar digamos assim da vida política brasileira muito obrigado deputado Fernando Mineiro convido agora para a fala a deputada Alice Portugal com o tempo de lida e agregada Teve 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 Agora Teve Obrigada Teve Com a palavra a deputada Alice Portugal São quantos minutos? Sete minutos Pronto Senhora presidenta Senhores deputados Senhoras deputadas Primeiro cumprimentar o presidente do Inep dizer que o Brasil ganha com a presença de alguém tão inserido na vida acadêmica e com tanta experiência no sistema de avaliação à frente do instituto que leva o nome do baiano Anísio Teixeira precursor da conclusão de que a educação não pode ser um bem da elite e sim um direito de todos Anísio deixa esse grande legado e a nossa expectativa é cada vez maior de que o Inep livre-se dos problemas que lhes foram criados na circunstância de que em quatro anos tivemos cinco ministros da educação Quero parabenizar pela manutenção desta visão ampla na construção da prova do Enem que é uma janela de oportunidade para a juventude brasileira que acabou aquele funil estreito que somente os filhos das elites tinham acesso porque tinham melhor ensino na escola privada era por isso que os pátios das universidades públicas eram repletos de automóveis a partir do Enem do sistema de cotas renovado agora recentemente é que nós tivemos ampliação do ingresso de alunos da escola pública na universidade pública portanto a manutenção da forma efetiva de construção das provas através de uma banca através de um sistema previamente construído de dados leva a uma prova isenta que não tem nada de ideologizada e tem apenas dados da realidade para as provas relacionadas a ciências humanas a semana que vem teremos a prova de exatas aí vai ter matemática aí vai ter física não nesta prova que ocorreu no último fim de semana quero dizer que tratar de inconsistência do Enem nós temos que tratar e lembrar a maturidade quando a gente conserva a memória tem essa grande virtude só essa eu acho não é? mas mas a verdade é presidente do Inep nosso professor aqui nós tivemos cenas dramáticas exatamente é hoje o dia do aniversário do pedido de exoneração dos 33 servidores do Inep foi no dia 8 de novembro de 2021 e eu aqui desse microfone perguntava o motivo o líder do governo na época disse que o motivo era ideológico que os servidores estavam se exonerando por motivação ideológica quando na verdade houve ameaça de acesso aos dados do Enem a prova do Enem com antecipação para tentativa de censura prévia houve inclusive depois a comprovação de fragilidades técnicas eram servidores antigos e experientes ocorreu isso durante o ministério do senhor Milton Ribeiro o mesmo acusado da negociação de barras de ouro e pneus de caminhonete e de favorecimento a alguns pastores da distribuição de recursos do MEC o que eu espero que a justiça esteja se debruçando ainda sobre este fato sobre este fato inconcluso então aquele momento nos provou que o Inep precisava de saneamento o Enem aconteceu porque nós clamamos porque eles queriam acabar com o Enem militarizaram desestruturaram desfinanciaram e antes durante o ministério do pior ministro de todos os tempos o senhor Abram Weitraub que hoje diz que Bolsonaro escolheu o caminho do Chiqueiro do seu ministério houve um erro de gabarito que afetou seis mil candidatos muitos deles ainda estão na justiça se o senhor tiver inclusive notícia sobre isso seria importante Viçosa e Tuiutaba e Turama em Minas Gerais na sua Minas Gerais e a Lagoinha na Bahia notas foram aumentadas outras diminuídas porque o gabarito aplicado para correção não era o da prova aplicada aí Weitraub disse aqui que foi problema da gráfica aí nós fomos e fomos especular a circunstância da gráfica esse ministro que escrevia impressionante com o C de notável perversidade ele disse isso e aí nós fomos ver que a gráfica a empresa responsável pela aplicação foi a segunda classificada em uma seleção e foi contratada sem seleção alguma Weitraub caiu em 19 de junho de 2020 ele foi quem revogou a portaria número 13 de 2016 que estabelecia a política de cotas também para negros indígenas pessoas com deficiência na pós-graduação que agora foram incorporados a nova lei do sistema de cotas e eu quero lhe dizer que também aprovamos essa semana uma excelente proposta de assistência estudantil então por isso que tem que ter discussão de racismo no Enem que misoginia quando se trata de cuidados trabalho invisível da mulher em ciências humanas temos que tratar das humanidades temos que tratar das humanidades das relações sociais desse grande condomínio o que é que há de estranho em tratar dessas matérias com a juventude assim como se tratará das exatas nas próximas provas e portanto eu quero dizer que a prova não fere critérios técnicos não tem problemas de licitação não tem gabarito errado não tem inconsistência no trato para eliminar das empresas responsáveis para gerenciamento da aplicação desse gigante sistema de seleção quero parabenizar o INEP o Ministério da Educação e dizer que nós vamos seguir fortalecendo o Enem como mecanismo de seleção ou que seleção seria a de quem tem 10 mil reais para pagar uma escola que faz um teste precário e admite alunos sem nenhum tipo de seleção ou seria a instalação permanente universal do homeschooling que querem agora isentar o crime daqueles que tiram o aluno da escola o filho da escola isso é liberalidade ou isso sim é ideologização e criação de uma apartheid para que não haja as relações múltiplas na sociedade esta é uma sociedade plural senhores nós não podemos afastar as pessoas das relações múltiplas das relações plurais diversas na sociedade humana e 15 segundos mais assistência estudantil e mais verbas para a educação lutaremos muito obrigado deputado da lista portugal convido agora o deputado professor paulo fernando senhora presidente caríssimos colegas senhor presidente do inep antes eu queria fazer um registro até por uma questão de honestidade intelectual que quem concebeu o enem não foi o partido dos trabalhadores foi o ex-ministro paulo renato na gestão fernando henrique 98 eu queria perguntar para o senhor se há limites de participação desses professores que fazem parte da banca o senhor falou que tem 15 anos que tem esse modelo se esses professores selecionados podem participar 6, 7, 8, 9 vezes se há um limite de participação outra coisa que gostaria de perguntar é se em relação aos itens das questões se é disponibilizada publicamente a análise do número de questões certas e erradas até mesmo para que os professores possam avaliar e debater nas turmas futuras o porquê dos alunos terem se equivocado e ter respondido uma questão outra e eu falo isso em face a questão 56 questão interessante sobre a taxa de fecundidade sobre a questão de demografia e aí é perguntado qual é o fator determinante para o baixo número de filhos que é uma realidade e aí entre as alternativas salvo melhor juízo não tem um verdadeiro motivo que é o controle demográfico a esterilização e o amplo acesso aos métodos contraceptivos eu achei que a questão ficou assim um pouco falha então teria curiosidade de saber depois quantos alunos marcaram a letra A a letra B a letra C e na qualidade de professor um outro colega até meu amigo mas ele usou uma expressão falando que os examinadores eram imbecis então na qualidade de professor me senti assim um pouco ofendido que imbeci é uma pessoa que tem inteligência curta tolo e nós sabemos que as pessoas fazem parte da banca todos têm mestrado têm doutorado muito obrigado deputado professor Paulo Fernando agora convido para a fala o deputado Ivan Valente não sei se está fechado abriu eu queria cumprimentar queria cumprimentar o presidente do INEP Manuel Palácio o presidente também demais deputados queria dizer o seguinte o INEP resistiu assim como as instituições brasileiras resistiram ao golpe de estado no dia 8 a democracia brasileira sobreviveu o INEP sobreviveu a cinco presidentes porque ele tem uma tradição porque ele tem quadros também que resistiram não é à toa que ele é Anísio Teixeira não é à toa que aqui tem Florestan Fernandes tem Paulo Freire essas são as nossas referências se eles são socialistas ótimo entende são os melhores ou vai ser o Lavo de Carvalho a referência para o Brasil aí nós somos danados entende aí a destruição do país da cultura brasileira a mesma coisa que o Chico falou os cantores os compositores que fazem a cultura brasileira entende então primeiro queria parabenizar o INEP por ter sobrevivido e melhorado vamos melhorar mais eu não tenho tempo aqui para fazer propostas presidente mas também quero falar dos ministros da legislação passada Vélez Weintraub que acabou foragido nos Estados Unidos ganhando 120 mil dólares entende Decotelli que falsificou o currículo e o outro terminou preso Milton Milton Ribeiro então vamos comparar entende duas coisas o que é isso gente agora eu não poderia deixar de entrar como quem participou aqui nessa casa muitas vezes da questão do código florestal da PEC 215 e acompanho a bancada ruralista aqui desde 2007 e 2008 conheci todos os seus líderes a bancada ruralista hoje é maior que qualquer partido ela é que é ideológica ela não está aí para discutir o plano safra por exemplo quando o Lula joga 46 bilhões no plano safra ela está para discutir os itens do Enem isso é um absurdo é ridículo para que para que parlamentares aqui venham fazer livezinhas para plantar nas suas redes para ganhar like isso não é séria essa discussão o professor citado pelo Czai Parioval do Mbellino é da escola de Milton Santos entende é dessa escola né então essas pessoas são altamente qualificadas tem responsabilidade e eu queria dizer o seguinte tudo que está lá grilagem de terra madeireiros garimpeiros ilegais pecuaristas que praticaram ilegalidades expansão da fronteira agrícola de forma não planejada terras devolutas ocupadas terras indígenas ocupadas isso não quer dizer que o 15 segundos 15 segundos nós estamos falando que esses fatos existem entende eles são um fato como é o fato é que perdi o tempo ali presidente volte 15 segundos para mim por favor tem que voltar obrigado então os que estão o que está na questão do Enem é importante porque é a discussão que está na sociedade negar a realidade é muito ruim mas ela vencerá a realidade muito obrigado deputado Ivan Valente passa a palavra ao deputado Rogério Corrêa Presidenta eu acho que a discussão do Enem ela precisa ser uma discussão mais global se avançou no Enem esse ano ou se não teve avanço esse é o debate ficar debatendo algumas questões é uma forma de desviar do assunto e fazer a comparação eu trouxe aqui algumas comparações Enem com a cara do governo e mais elitizado as polêmicas envolvendo o Enem de 2021 para se ter uma ideia o Enem em 2014 chegou a 9 milhões de estudantes isso baixou em 2022 para 3,5 milhões e agora subimos para 3,9 milhões esse é um bom começo e subiu exatamente nos estudantes mais pobres nas mulheres e entre pardos é também um grande avanço que nós tivemos no Enem devido a políticas que começaram a ser implementadas naquela ocasião em 2021 que eu li o título aqui as polêmicas envolvendo o exame 2021 que tinha segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro a cara dele ele falava o Enem terá a cara do governo portanto a cara golpista genocida isso que a gente conhece do governo passado e certamente um dia desse vai parar na papuda o relatório da CPMI do golpe diz claramente isso e indica ele 39 anos de cadeia mas isso era o Enem que ele queria a cara dele com mais elites com menos pobres com menos pessoas que precisam com taxas agora o presidente Lula anuncia coisas importantes que já tem repercussão no Enem 63% ficou isento de pagar a taxa de 85 reais energia elétrica que em São Paulo não tinha teve através de gerador próprio para garantir a presença o presidente já anunciou também a renegociação das dívidas do FIES isso vai melhorar ainda mais o Enem então o que nós queremos com a escola de tempo integral e tudo mais é fazer uma melhoria que garanta uma participação de mais jovens especialmente dos mais pobres do Enem é a retomada o Enem voltou porque com o Bolsonaro o Enem ia para o buraco e agora é claro os partidários do agronegócio fascista porque não é todo o agronegócio eu digo aqueles que iriam criminalizar o MST e não tiveram voto nem na CPI para manter a criminalização do MST esses ficam reclamando de questões que para eles o agronegócio é santo porque santo é o lucro desse pessoal e outros que reclamam de questões também referentes a ideologias essas sim ideologias ultrapassadas alguns com ideologia de idade média porque nem vacina queriam então o Brasil está voltando assim no Enem também tem que se voltar o Brasil os estudantes estão voltando parabéns ao Enem e que ano que vem mais e mais estudantes vão até o Enem e a gente tenha uma universidade mais revigorada e sem bolsonarismo muito obrigado muito obrigado deputado agora convido o deputado pastor Marco Feliciano senhora presidente senhores e senhores deputados doutor Emanuel Palacios bem-vindo aqui bem-vindo aqui a essa comissão primeiramente quero agradecer o pessoal que cuida do Enem eu já fui questão questão do Enem acho que em dois ou três anos meu nome apareceu lá e sempre com tom pejorativo em 2014 o Enem falou sobre anti-americanismo em 2015 tinha questões sobre ninguém nasce mulher torna-se mulher em 2016 falava sobre escola sem partido em 2017 que a luta de classe é estimulada pelo livre mercado que em 2018 dialeto secreto utilizado por gays travestis em 2023 a questão 70 sobre a cultura da soja questão 71 sempre ataca os mais abastados falam sobre inveja questão 89 ataca o agro e a propriedade privada se isso aqui não é um pensamento de comunistas eu não sei o que é as pessoas não sabem que é a riqueza do nosso país de verdade eu não sou contra nenhum tipo de pergunta eu acho que o que move o mundo são as perguntas o que incomoda a gente é ter perguntas somente com o viés o viés esquerdista o viés progressista não me importa o que citem nas questões do Enem as feministas quem quer que seja mas por que não se citam os pensadores conservadores por que não se fazem questões sobre Edmund Burke Chesterton o pensamento de Chambers Thomas Sowell por que apenas a esquerda Alice estão debochando de mim aqui atrás é assim que age a esquerda para eles só são intelectuais a esquerda somente a esquerda pensa o restante é um bando de gente atrapalhada asnos mesmo nós somos asnos para eles todos nós sabemos que a universidade brasileira a maioria delas principalmente as universidades federais viraram um antro de doutrinação sim existem universidades que eu não posso entrar fui convidado para debater assuntos Alice debater assuntos na USP não pude entrar os alunos não me deixaram entrar nem a mim nem muitos outros esse é o colégio acadêmico que nós temos no Brasil não querem debater assuntos se eu sou um retrógrado me quebre no argumento não na violência me expulsar de dentro de uma universidade nenhum de nós de direito pode pisar num campo de uma universidade aliás nem professores conservadores podem pisar na universidade as minhas perguntas que ficam aqui como eu disse eu não sou contra as questões acho até algumas questões idiotas porque são sim doutrinadoras são sim com viés de doutrinação minha pergunta é se o Enem é uma seleção as respostas valem como nota como é que avalia os professores propensos ao progressismo uma resposta de um aluno conservador o aluno que não tiver uma visão de mundo sob a lupa da esquerda ele pode ser prejudicado como os candidatos do Enem são tratados se tiverem uma cosmovisão cristã do mundo é sobre essas questões que indago aqui eu peço a presidente me dar mais tempo 15 segundos 15 segundos aqui a senhora deu 15 mais 15 para os outros está vendo até aqui os conservadores sofrem mas voltando deixa eu ver como é que fica o Brasil por exemplo que ele faz parte ele é signatário da 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 convenção de direita para concluir presidente tenha piedade de mim do pacto de São José da Costa Rica o artigo 2 diz assim os pais e quando for o caso os tutores tem direito que seus filhos pupilos recebam uma educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções como ficam os nossos filhos numa universidade como a do Brasil obrigado deputado convido a palavra o deputado delegado Palumbo muito obrigado presidente antes de mais nada só fazer um relato aqui todas as pessoas os deputados que vão contra a esquerda são taxados de bolsonaristas fundamentalistas extremistas eu repito já falei isso várias vezes eu não usei a imagem do Bolsonaro para ganhar nenhuma eleição nem para vereador e nem para deputado eu vim de forma independente eu sou de direita mas eu não tenho político de estimação eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor senhor Manuel o senhor falou que não houve demonização do agronegócio mas na questão 89 está muito claro até um adolescente de 12 anos consegue perceber isso e o senhor falou que todas as perguntas são formuladas de forma técnica qual foi a tecnicidade que foi usada nesta pergunta aqui que atinge o agro de forma veemente isso é um absurdo a minha filha fez a prova eu levei a minha filha para fazer a prova depois fui buscá-la ela estudou muito aliás ela estuda muito e ela estava com medo porque ela já percebeu aqui qualquer adolescente que vai fazer essa prova uma pessoa de 18 anos 17 anos percebe o viés ideológico como ela é muito estudiosa antifeminista não gosta da esquerda sabe dos viés por aí ela falou será que eu vou ter que mentir pai ele não sei filha eu não sei se o senhor respondeu essa pergunta eu tive que me ausentar por outros motivos se o senhor respondeu peço desculpas mas eu gostaria de saber qual a tecnicidade usada nessa questão 89 que atinge frontamente o agronegócio aliás daqui a pouco todos nós vamos almoçar muitos brasileiros não vão embora o Lula fala que vá mas não vai graças ao agro por que esse ataque ao agro e por que esse viés político ideológico muito obrigado Obrigada deputado passa a palavra ao deputado Daniel Barbosa Agora foi Primeiramente cumprimentar cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes agradecer a vinda do presidente do INEP Manuel Palacios e também dizer que tem uma honra de ser presidido por essa sessão pela deputada Socorro Nery minha amiga de partido primeiramente eu quero dizer que o ENEM e o INEP eles fizeram na verdade e estão fazendo a prova sempre de acordo com o que eles fizeram nos anos anteriores teve vários deputados aqui que citaram questões anteriores e não são muito diferentes das questões que foram colocadas a prova agora nesse último domingo o que me preocupa na verdade é esse embate ideológico na educação em vez de a gente estar aqui discutindo coisas mais objetivas na minha opinião nós deveríamos estar preocupados sim com o acesso dos estudantes em aumentar o acesso aos estudantes que possam fazer as provas do ENEM com tranquilidade e a gente fica observando alguns deputados claro que com com a sua razão acham que tem razão disso e procurar cabelo de sapo onde não se tem a gente vê uma prova que é humana nós temos que tratar de temas humanos da mesma forma que foi tratada a questão de gênero da mesma forma que é tratada a questão racial nós temos que tratar as coisas que são do cotidiano então eu vou ser bem breve seu presidente na minha pergunta é que quais são as medidas que o INEP pretende adotar para aumentar ou ampliar o acesso né ao dos estudantes dos brasileiros dos jovens né a prova do ENEM que tem sido exitosa em colocar os jovens de baixa renda nas universidades e também gostaria de entender quais são os planos do INEP para a gente tratar os problemas de distância que tem dos alunos para os locais já aprova e quero encerrar aqui dizendo que como neto de professores como filho de professor que foi secretário de educação durante mais de seis anos do estado de Alagoas e foi secretário municipal também responsável por implantar as escolas em tempo integral que eu vejo como um dos maiores programas do MEC atualmente fico muito triste muito triste mesmo em ver que os professores e aqui estamos repletos de professores e todos eles eu dou razão estão sendo atacados por fazerem aquilo que tem que fazer que é uma que é uma educação transformadora em nosso país então parabéns seu presidente estou aqui para cumprimentá-lo e pedir alguns esclarecimentos sobre essas questões e falar que falar do agro é natural no nosso país né agro que desmata e não do agro que fere o país muito obrigado senhor presidente obrigado presidente Mozes voltou já são essas minhas questões obrigado deputado Daniel Barbosa nesse momento eu convido a deputada Júlia Zanatta não está presente perde a inscrição perdeu a inscrição deputada Evair Vieira de Melo não está presente fica prejudicada a inscrição nesse momento convido o 23º inscrito deputado Marcel para poder fazer uso da palavra três minutos mais o tempo de liderança sim obrigado senhor presidente quero cumprimentar meus colegas parlamentares também o senhor Manuel Palaccio presidente do INEP aqui presente eu queria iniciar a minha fala senhor Manuel fazendo algumas perguntas breves e objetivas a primeira é se o senhor leu a prova toda do ENEM é só a resposta sim ou não se eu pudesse me ajudar o senhor leu toda a prova do ENEM deputado é porque no acordo de procedimento nós fizemos que não teria nenhum tipo de aparte nem parlamentar ele pode só fazer com a cabeça sim ou não se quiser no final ele vai dar a resposta aos deputados mas fica o registro aí presidente para que vossa excelência depois possa fazer a resposta é porque já tem um acordo de procedimento aqui na comissão mas eu deixo a critério do convidado se ele quiser anuir com a cabeça se quiser responder sim ou não o senhor leu o senhor leu a prova ela tem erros de português se o senhor quiser responder sim ou não tem erros de português na prova é professor Manuel é por conta do procedimento não veja bem é porque nós não podemos ficar fazendo eu entendo mas o tempo está correndo eu sei mas se a gente avança mas a gente perde a dinâmica do que nós já temos estabelecido aqui no acordo de procedimento eu peço perdão mas a vossa excelência nós temos esse acordo de procedimento aqui de quando o convidado ou o convocado ele está aqui para responder os questionamentos ele fazer nos tempos que foram determinados como a gente fez no acordo de procedimento entenda peço perdão mas é porque já é histórico aqui na comissão a gente trabalhar nesse sentido bom presidente eu vou nem que seja retoricamente insistir nas perguntas e o convidado se quiser fazer sim ou não com a cabeça faz eu retomo a questão ele disse que leu a prova toda e perguntei se tem erros de português eu pergunto ao convidado se há questões de múltipla escolha que poderiam contar com mais de uma resposta verdadeira e pergunto também ao convidado derradeiramente se ele entende que essa prova tem questões que tratam de temas ideológicos ou seja se há ideologia na prova eu vejo que o senhor Manuel não quer responder nesse momento e o acordo de procedimentos feito por esta comissão é de que ele responda depois espero que ele responda a todas as perguntas feitas de forma objetiva depois no momento das suas considerações mas o fato senhor presidente que se percebe nesta prova do Enem é que ela foi uma prova mal formulada mal redigida uma prova com inúmeros erros de português inclusive em uma questão na questão 71 por hora o adverbo hora agrafado com H no início confundido com o substantivo hora a hora na questão 65 a expressão tem mais entre aspas está precedido das palavras esta palavra o que deveria ser esta expressão e depois panela que deveria estar no plural olha as panela deveria estar panelas e não importa se no original porque são neste caso aqui aliás os dois são textos extraídos de originais que eventualmente tenham a mesma grafia errada no português porque quando está errado mesmo na grafia original faz-se referência ao erro colocando entre parênteses por exemplo SIC, S e C ou alguma outra menção para que a pessoa não ache que uma prova com esta importância tenha erros de português que tem sido aliás muito bem apontados pelos críticos que viram na prova do Enem muitas falhas além destas além disso além disso é importante nós mencionarmos que há questões que tinham mais de uma alternativa e que portanto terão de ser anuladas uma muito clara que viralizou na internet com o vídeo de Caetano Veloso é uma que o próprio compositor dos textos apresentados na prova diz que todas as alternativas na verdade tinham relação com as suas composições mas ficou entre duas alternativas ou seja nem o próprio compositor conseguiu decidir qual seria a alternativa verdadeira como exigir então de um estudante que talvez goste ou não goste mas não conhece o texto mesmo que na íntegra daquelas composições e só partes são publicadas ali como exigir daquele estudante que ele dê uma única resposta verdadeira e finalmente sobre se essa prova tem ideologia ou não senhor presidente eu contei aqui aliás eu li a prova inteira mas apenas a partir da questão 58 importante vai servir vai servir apenas como uma amostra apenas a partir da questão 58 até a questão 90 então incluídas a 58 e a 90 são 33 questões nestas 33 questões eu identifiquei apenas 9 que podem ser consideradas puramente científicas sem nenhum tipo de abordagem ideológica todas as demais todas as demais mais de 70% das questões tem algum tipo de abordagem ideológica e aliás todas elas à esquerda todas elas com termos e abordagens identitárias termos e abordagens anti capitalismo anti produção todas todas então não há dúvida de que esta prova tem ideologia e não há dúvida porque nós conhecemos como funciona a mente revolucionária daqueles que querem impor a sua opinião doutrinária sobre estudantes que esta prova tem a intenção de contaminar os estudantes muitos dos quais infelizmente já contaminados pelos currículos escolares que lhe são oferecidos com professores igualmente doutrinadores isso me preocupa muito e me deixa sobretudo entristecido porque assim o senhor Manuel diz presidente do INEP que tudo é baseado em fontes de ciência é verdade que algumas fontes são sites da internet quando poderiam ser referenciados inclusive os livros originais de onde saíram as passagens encontradas pelos examinadores na internet de qualquer maneira eu fico muito triste porque na verdade o que se pretende com esse ENEM é fazer proselitismo político assédio ideológico abuso doutrinário de esquerda sobre os estudantes a própria questão 89 eu diria a que foi tão criticada pelos líderes do agro por exemplo traz como certa a alternativa A que ela identificaria ou o texto identificaria um ser camponesa inviabilizando a manutenção das condições para a vida eu como liberal como defensor do livre mercado e do direito de propriedade eu diria que a alternativa correta é a E que o texto na verdade acaba gerando um assédio ao empresariado dificultando o investimento de maquinários para a produção o texto e os próprios autores neomarxistas que o publicaram mas o meu interesse se o Manuel jamais é de fazer guerra ideológica sobre uma prova isso não deveria constar da prova a prova deve ser o mais objetiva possível para extrair dos estudantes aquilo que tem de conhecimento evidentemente científico como nas nove questões que apontei posso trazer todas elas enumeradas inclusive quais identifiquei como puramente científicas e não para avaliar se o estudante tem determinado posicionamento ideológico ou pior se será contaminado por ele 15 segundos para concluir senhor presidente houve aqui um deputado que disse que se queria aqui criminalizar o governo deputado Pedro Zayc disse isso não é necessário criminalizar um governo que já é criminoso se fosse para descriminalizar teria que tirar os bandidos dele a começar pelo ladrão que é presidente da república eu quero convidar nesse momento para fazer uso da palavra a deputada professora Luciene Cavalcante a última escrita se a deputada Tabata Amaral não chegar que ela está na reunião de líderes se encerra e aí nós vamos ouvir o presidente professor Manuel Palaccio com a palavra a deputada professora Luciene Cavalcante obrigada presidente oi pode pode continuar obrigado presidente obrigada deputada socorro Nery e também obrigada pela presença e pela paciência o presidente do INEP professor Manuel Palaccio quero aqui reforçar questionamentos que já foram feitos mas que eu entendo que são de extrema importância nos preocupa muito a realização do novo da outra prova do ENEM nos dias úteis então eu acho que essa logística e olhar para essa situação e como o INEP está preparando essa logística eu acho que isso é um tema muito importante que precisa ser abordado pelo senhor quero parabenizar pela aplicação da prova é um dos maiores exames do mundo exige um esforço tremendo a prova trata de questões e da realidade a realidade são questões objetivas trouxe temas importantes como emergência climática parabenizar pela escolha do tema da redação que foi fundamental a invisibilidade do trabalho do cuidado é uma pauta extremamente urgente importante que os nossos jovens pensem sobre essa questão dizer que a prova também dialoga com as finalidades do ensino médio que constam na nossa lei de diretrizes e bases tratando de temas como a cidadania preparação do mundo do trabalho trazendo a temática da economia enfim uma prova muito bem bem organizada mas a gente tem uma questão que é histórica que é a ampliação do acesso aos estudantes ao ensino superior e aí eu queria saber senhor presidente se há um diálogo com outros ministérios como o ministério do desenvolvimento social como o ministério da fazenda com relação com relação a como o INEP pode aumentar o seu número de participantes de estudantes que se habilitem a fazer o certame o exame se há esse diálogo entre os ministérios para que a gente possa ter mais estudantes participando e a questão que é fundamental também presidente da gente pensar numa política de passe livre para todo o nosso país quando da realização de um exame da importância do ENEM e só para finalizar presidente quero lembrar aqui a todos meus colegas dessa comissão para concluir 15 segundos que a escola sem partido ela foi enterrada pelo STF então e a gente vê uma tentativa de retomada desse tipo de censura e perseguição aos agradeço a deputada professora Luciene Cavalcante nesse momento eu convido a deputada Tabo Tamaral que está ausente porque está numa reunião de líderes e se encerra os escritos e vamos agora conceder a palavra ao professor Manuel Palacios por 10 minutos podendo ser prorrogado por mais 5 lembrando que nós temos extra pauta para votar ainda e temos as emendas da LDO e temos que entregar aqui no mais tardar às 14 horas porque 14 horas já começa a Comissão de Cultura já começa a colocar a digital os parlamentares então presidente só pedir eu sei que foram muitos questionamentos mas procurar especificamente citar os parlamentares e as perguntas para que eles possam ter uma melhor compreensão e fique mais didático tá ok? Alô? Sim Bom é claro que lidar com tantas questões em 10 minutos é uma missão impossível mas vou tentar fazer referência às diferentes questões apresentadas ao longo desse debate vou começar com a pergunta do professor Chico Alencar deputado Chico Alencar que nos que suscitou o tema da redução da abstenção e do processo de reaplicação tema que foi abordado também por diversos outros parlamentares há uma há um fato que contribuiu para a redução do número de inscritos que foi um avanço também do do INEP que é a construção do ENSEJA o exame nacional de certificação de competências de jovens e adultos foi uma alternativa muito bem-vinda para que aqueles que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade de previsão legal pudesse ter a oportunidade de obter a certificação de conclusão dessas duas etapas hoje o INSEJA tem dois milhões de inscritos até antes do início do INSEJA o ENEM funcionava como também um exame de certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio e uma parcela dos que procuravam o ENEM para certificar a conclusão do ensino médio perdão passaram a ter no INSEJA uma oportunidade de certificação mais ajustada às suas necessidades essa efetivamente é possível observar na curva de desenvolvimento do número de inscritos ao longo desse período que contribuiu efetivamente para uma diminuição mas é claro que a ampliação do número de inscritos no ENEM tem a ver com as expectativas de ingresso na educação superior são as políticas de apoio ao ingresso na educação superior de apoio estudantil de ampliação de vagas que criam condições que levam a maior participação de estudantes no ENEM com relação a aplicação a essa reaplicação nós temos um problema de difícil solução a reaplicação ela tem como um dos públicos previstos e importantes dessa reaplicação as pessoas privadas de liberdade e o domingo é um dia de visita e os presídios de um modo geral consideram improdutivo e muito perturbador da vida do presidiário a frequência aplicação da prova no domingo então essa é uma questão complicada porque tradicionalmente o ENEM tem duas aplicações uma aplicação em dois domingos e uma aplicação em dois dias de semana por razões do público são 90 mil pessoas que participam da reaplicação e que estão em condições de privação de liberdade e fazer aplicar esse exame no domingo afeta a possibilidade da visita enfim de todas a rotina que é estabelecida na vida das pessoas então essa é uma questão de difícil de solução a reaplicação não ser feita durante a semana é claro que como uma parte dessa reaplicação e é bom lembrar que já houve reaplicação para 260 mil inscritos em alguns anos em função de diferentes razões então a expectativa desse ano é que deve chegar em torno de uns 20 mil fora evidentemente as pessoas privadas de liberdade que tem o direito de participar do exame nesses dias acreditamos que deve ficar em uma ordem de 20 mil pessoas é claro que a intenção é que essa aplicação seja próxima da residência então acreditamos que como esse é um dos motivos da reaplicação claro que há também motivos climáticos houve dois municípios em Santa Catarina em que não foi possível a aplicação por conta de chuvas há algumas questões de energia elétrica em São Paulo que apesar da colocação dos geradores à disposição não foi possível fazê-los operar com a rede local enfim há uma expectativa de que a aplicação seja cômoda para aqueles que estão buscando a reaplicação queria aproveitar também na sequência a deputada Dandara que fez uma menção muito importante e aproveito para parabenizar todos os servidores do INEP temos o diretor de avaliação da educação básica que está aqui cadê você Rubens ali temos o diretor de planejamento e gestão do INEP que também está aqui temos vários integrantes da equipe e todos eles são testemunhas da importância que teve o compromisso dos servidores do INEP com a manutenção da isenção e da independência na produção dos nossos exames durante um período em que muitos assédios morais e assédios com relação a mudança no padrão de construção dos nossos instrumentos que encontrou a resistência dos nossos servidores então parabéns a vocês queria além disso dizer que deputado o deputado Glauber Braga que fez uma menção a alguns temas que eu creio que já abordei nesses minutos anteriores e a questão da responsabilidade vou usar a sua menção a esse fato de fato a responsabilidade pela construção dos instrumentos de avaliação não é nem poderia ser da dos dirigentes do INEP ao contrário fazemos o possível para assegurar liberdade e independência na construção desses instrumentos a intervenção da presidência do INEP na construção de instrumentos é uma aberração isso não pode acontecer porque repito professores são responsáveis por fazer provas em qualquer escola em qualquer universidade em qualquer instituição educacional e o processo de seleção desses professores é público republicano e obedece a todo um conjunto de regras que são inclusive monitoradas acompanhadas pela controladoria geral da União pelo tribunal de contas da União que faz a questão de normatizar e assegurar inclusive o ministério público que acionou em outras ocasiões e não respeita as regras para a constituição dessas equipes eu só vi a prova na segunda-feira inclusive o domingo foi tão atabalhado com tanto trabalho para chegarmos eu só vi a prova na segunda-feira mas não a fiz eu vi a prova eu li a prova eu não a fiz então se mudando a ordem se o senhor me perguntar detalhes da prova eu confesso que teria que pedir um tempo para analisar com mais cuidado agora li a prova e a prova me pareceu tratando de temas pertinentes temas contemporâneos a deputada há pouco fez uma fez uma menção ao fato de que esse é um teste de ciências humanas ciências humanas como é natural lidam com problemas analisam problemas da sociedade analisam problemas que afligem a sociedade então tendem a ser um pouco mais provocadores que outros temas mas aproveitando a ocasião não há não há nenhuma objeção da parte do INEP a que os textos selecionados com base em critérios de relevância e de reconhecimento científico tem uma abordagem diversa diferenciada das questões que estejam em tela bom é muito comum encontrar comentários de que a ciência social produz conhecimento que seja tratado como ideológico ou que tenha uma tendência à esquerda eu tenho para mim que toda vez que problemas sociais são tratados é muito fácil ter essa percepção eu não li com detalhe a prova mas vi trechos que são claramente liberais se você quiser opor uma perspectiva estão presentes no texto mas não é uma questão que importe de ser discutida no momento os textos de referência eles não têm por objetivo convencer ninguém de nada eles têm por objetivo avaliar uma habilidade cognitiva mas eu a professora Alice Portugal é que disse esse é um teste de ciências humanas ciências humanas discutem problemas contemporâneos problemas contemporâneos muitas vezes são percebidos como polêmicos controversos isso é natural repito os textos de referência foram selecionados com base em critérios de relevância e de reconhecimento científico por fim vamos em frente o deputado professor Ismael falou que a redação tinha o tema tinha uma redação obscura na verdade a redação vem acompanhada de alguns textos de referência esses textos de referência contribuem para que o tema seja apropriado por aquilo que vai fazer o teste então o que são cuidados o que é o cuidado e o que está se falando quando se fala do trabalho do cuidado tem um texto de referência que explica então você tem vários textos que dão subsídios para que o estudante consiga lidar com o tema e ele pode lidar com o tema da forma como julgar adequado elaborar o tema com qualquer tipo de percepção da questão que seja que lhe seja mais afim não há nenhuma necessidade de lidá-lo com qualquer tipo de abordagem pré-especificada porque ele precisa escrever um texto coerente um texto coeso e que de fato lide com o tema proposto a linha de argumentação pode ser qualquer uma que lhe pareça interessante para o tratamento do tema o deputado desculpe mas eu vou ter que seguir um pouquinho aqui o deputado Gustavo Gaia fez uma série de comentários também na mesma direção de alguns outros parlamentares e fez alguns comentários sobre as universidades federais que eu realmente não reconheço a minha universidade federal nesses comentários porque eu sou professor e digo com tranquilidade que a minha universidade ela é muito plural o corpo docente é plural o corpo discente é plural e tenho muita dúvida se esse ambiente aqui descrito se encontra em qualquer universidade federal a deputada Talíria Petrone fez uma menção importante ao tipo de assédio sofrido pelos servidores do INEP durante algum tempo aqui já fiz menção a esse fato o deputado capital Alden falou que os itens não seriam itens que lidassem com temas relevantes eu repito a relevância dos temas é inegável a reputação das fontes foi uma preocupação dos elaboradores o deputado Rafael Brito fala de demanda medidas para ampliar a participação esse é um tema que vem nos ocupando nós estamos em 1750 municípios a nossa intenção é ampliar o número de municípios em que o Enem é realizado há é claro um problema logístico envolvido nessa operação o Enem de buscar essa ampliação talvez no estado de Alagoas essa ampliação seja necessária até por uma região que o senhor mencionou como sendo subassistida na aplicação do Enem agradeço a menção orgiosa do deputado Dilvan Alencar realmente eu conheço a tempo e especialmente quando foi secretário de educação do Ceará o deputado Fernando fez menção a necessidade de divulgação mais adequada do período em que os estudantes que desejam fazer a replicação e estão em condições de fazê-la tem para solicitar o período de 13 a 17 de novembro a deputada Alícia Portugal agradeço os elogios ela mais uma vez um parlamentar fez menção ao fato da exoneração coletiva de coordenadores das diferentes áreas do Inep em oposição à intervenção da direção da instituição na construção dos instrumentos de avaliação o deputado Paulo Fernando fez menção ao fato de que o Enem começou em 1998 tem toda a razão foi uma criação na época do ministro Paulo Renato e enfim algumas questões foram apresentadas sobre itens específicos e fiquei até curioso para analisar se de fato as suas afirmações procedem o deputado Ivan Valente também mencionou o fato de que o Inep resistiu e conseguiu fazer valer isenção independência ao longo desse processo o deputado Rogério Correia mencionou o fato da ampliação da participação de mulheres e da isenção no Enem o deputado Marcos Feliciano falou da participação de pensadores conservadores na o texto elaborado por pensadores conservadores no Enem não vejo obstáculo para essa participação inclusive creio que nos itens de filosofia há uma participação relevante de pensadores que dificilmente seriam considerados pensadores de esquerda mas vou ver se os itens de filosofia de fato asseguram essa participação de um minuto para concluir ainda tenho sete oito deputados a a questão da de uma uma pessoa com cosmovisão cristã não vejo nenhuma razão para que uma pessoa com essa com essas características seja prejudicada no Enem porque os itens que são todos eles referentes a habilidades cognitivas que pouco importa a natureza do texto que ali está incluída mesmo que não seja e não vejo nenhum item que se oponha a visão cristã de mundo nós estamos com eu entendo deputado é mas deixa eu só é porque nós estamos já no tempo da comissão de cultura pessoal da comissão de cultura já veio para poder abrir já abriu até a presença o deputado mais sabonata disse por exemplo aqui que em uma questão ele teria dado outra resposta como ficaria o ponto dele na então ele errou sendo a visão dele diferente é é presidente é o senhor entendeu a colocação pronto o o o presidente entendeu a colocação olha olha quando quando a gente faz as acessões acaba que ele entendeu ele vai responder ele entendeu ele entendeu presidente é nós estamos é deixa eu só deputado tacis deputado tacis nós estamos com problema nós estamos aqui com problema sério de tempo tá estamos aqui há quatro horas eu entendi pois eu estou eu estou quase terminando aqui os meus comentários presidente conclua conclua conceda dois minutos conceda dois minutos conclua e faça os agradecimentos que nós vamos ter que avançar para outra pauta assim mas só para não deixar sem resposta esse item que causou tanta polêmica ele é o comando do item pergunta sobre o que o autor pensa e evidentemente se o leitor leu e compreendeu o texto a resposta tem a ver com o pensamento do autor não com o seu próprio pensamento só uma resposta rápida o caso do Caetano Veloso eu não vou falar sobre como é que o Caetano Veloso vê a sua obra porque aí realmente eu corro o risco de ir além da minha competência vossa senhorinha se detenha só o que já foi perguntado e fique à vontade para concluir se eu não os vi teria que analisar mas eu repito essas questões tem um fórum dentro do INEP para serem tratadas medidas para ampliar o acesso que o deputado Daniel Barbosa mencionou o deputado Marcel sobre a leitura da prova disse que eu li a prova mas não fiz a prova e só fiz isso ontem por fim eu acho que a deputada Luciene Cavalcantes também trouxe o tema da reaplicação e da ampliação do acesso para os quais eu fiz alguns comentários eu agradeço imensamente a oportunidade de vir aqui a Aira agradeço imensamente o convite para participar desta sessão da Câmara de Educação e o INEP está à disposição para tratar de todos os temas relativos à avaliação educacional deputado Moses muito obrigado obrigado presidente professor Manuel Palácio presidente do INEP pelas considerações quero aqui fazer o registro de quatro vereadores que vieram de Tianguá Ceará para acompanhar hoje a comissão de educação vereador Marcondes Fernandes seja bem-vindo vereadora Nadir Nunes seja bem-vinda vereador Pi Megason seja bem-vindo e vereador Elvis Lima sejam bem-vindos todos presidente agradecemos mais uma vez nós vamos agora votar um extra pauta e já tem aqui dentro do que vossa excelência solicitou já tem aqui um entendimento já tem uma resposta vou colocar para o plenário e sendo aprovado terá-se a oportunidade de estar fazendo essa consulta novamente diretamente ao ministro da educação então já passando para a pauta dos itens existem três requerimentos que é o requerimento 219 242 e 239 esses três requerimentos um requer sobre esclarecimento sobre os recursos da CAPES bloqueio de recursos da CAPES e os outros dois requer esclarecimento sobre a prova do ENEM foi colocado por vossa excelência que poderia ser convertido a convocação em convite entramos em contato com o ministério da educação ministro se colocou à disposição inclusive para ele já vai estar na fiscalização e controle na comissão de fiscalização e controle no dia 22 próxima semana próxima semana nós não temos nenhuma atividade aqui então a semana mais próxima e o dia mais próximo para ele estar presente seria o dia 22 que ele já vai estar numa reunião conjunta da fiscalização e controle e a agricultura os dois presidentes tanto da fiscalização e controle como da agricultura topam fazer em conjunto e ampliar a educação se for unânime a gente pode fazer esse acordo com as outras duas comissões para que os autores desses três requerimentos de hoje e os autores dos requerimentos que chegaram segunda e terça e que hoje tiveram prioridade de fala eles teriam também prioridade de fala lá então se houver esse entendimento como vossa excelência solicitou e não tiver nenhum questionamento a gente pode fechar presidente grato pela pela sua habilidade em conseguir a gente teria uma dificuldade em fazer a convocação e já que tem essa boa vontade do ministro de estar presente já com a data prevista eu vejo muito tranquilo transformar a convocação em convite porque o tempo o tempo é importante a gente não pode deixar esse assunto esfriar porque o Enem dá o tom de toda a educação principalmente a educação do ensino médio o aluno vai se preparando cada ano para enfrentar essa prova e se a gente observar e se esse governo tiver como objetivo de colocar dar esse tom ideológico na prova nós temos que lutar com todas as forças contra porque nós vamos prejudicar os alunos nós vamos prejudicar o nosso país é pela educação que nós vamos transformar essa nação numa grande nação então fica por mim presidente eu troco agora agora a convocação pelo convite senhor presidente eu faço só um apelo em fazendo essa comissão conjunta que vossa excelência garanta o tempo para que quem vier nos responder que nós fazemos as perguntas porque fica aqui de maneira sodada a gente não escuta as respostas eu sei é da da pasta educação mas vão ser feitas as mesmas perguntas mas que tem o tempo exato para que ele responda a gente e a gente possa ficar aqui porque se ficou assodado desse jeito a gente fica aqui desde o início para não ouvir a resposta e ainda virar chacota nós vamos construir para que seja os dois turnos manhã e tarde peço perdão aqui é porque eu tive que abreviar a discussão porque nós já entramos no horário da comissão não estava previsto nós temos que ainda votar o extra pauta e temos ainda que votar a questão das emendas da LDO porque se não votarmos hoje nós não vamos conseguir incluir e seria muito ruim para a comissão de educação perder o prazo eu tive que abreviar e ser muito duro quanto as falas mas a gente pode trabalhar essa articulação se for de consenso de todos os parlamentares ser no dia 22 junto com a comissão de fiscalização e controle e agricultura entraria a educação e trabalharemos juntos com as outras comissões para que fossem os dois expedientes vamos tentar para ser manhã e tarde eu sou autor de um dos requerimentos pois não e eu quero me somar à preocupação do deputado Marco Feliciano e fazer a segunda proposta que é em linha com o que o senhor está sugerindo com um adendo nós abrimos mão de fazer exclusivamente na comissão de educação para fazer ela conjunta desde que o ministro esteja aqui com o tempo disponível da manhã e da tarde para responder a todos porque se é para fazer tudo conjunto e o ministro ficar uma hora e meia duas horas como aconteceu aliás recentemente com o ministro da justiça Flávio Dino quase ninguém pôde responder aqui até foi um pouco melhor quero elogiar a vossa excelência porque eu achei que ia ser só uma hora e meia no fim teve alguma coisa não ficou respondido? teve mas até me surpreendi que a questão da ortografia por ele ter lido todo o texto por hora para mim saltou aos olhos o erro gramatical por ser um adverbo e não um substantivo mas tudo bem pelo menos a maior parte das perguntas foram respondidas apesar de não haver tréplica mas se não houver o compromisso do ministro de ficar amanhã e tarde aí nós fazemos eu nem sou da comissão mas eu sou autor de requerimento fazemos na comissão de educação exclusivamente com o ministro seria essa a minha sugestão? Com o ministro ele está disponível amanhã e tarde o que precisa é organizar a questão de plenário vai ter que ser o plenário maior e aí eu não tenho como responder agora mas na questão do ministro deputado ele está disposto a passar o dia todo como quando ele veio no começo do ano ele ficou amanhã e tarde a questão aí é logística do plenário porque vai ter que ser um plenário maior para atender as três comissões e tem que ter disponibilidade para amanhã e tarde então não posso assumir esse compromisso com vossa excelência nesse sentido agora mas vou trabalhar junto às outras comissões para a gente conseguir que fique manhã e tarde mas quanto ao ministro eu fiquei manhã e tarde e presidente prioridade para os autores de requerimentos também? sim, terão prioridades precisamos só fechar aqui se for de consenso se for unânime transformar os três requerimentos juntamente com os outros enfim, os outros não estão na extra pauta os três requerimentos e aí eu vou citar novamente aqui os números o requerimento 242 requerimento 219 e requerimento 239 se for de comum acordo fica em conjunto para o dia 22 transformado em convite senhor presidente eu quero subscrever esses três eu quero subscrever o requerimento do deputado está subscrito pois não deputado Glauer vamos lá eu quero tratar do próximo ah, o próximo item ok, unânime ninguém discorda então declaro aprovado sessão conjunta com a comissão de agricultura fiscalização e controle e educação no dia 22 com a presença do ministro que deve ser por volta ali de 9h30 10h da manhã vai ser informado e vamos fazer a articulação para que tenha a possibilidade de ficar amanhã e tarde o ministro tem o compromisso de ficar amanhã e tarde mas precisa a parte logística da câmara atender um espaço adequado para comportar as três comissões pelos dois turnos fica acordado e fica deferido só um questionamento vossa excelência pois não como eu subscrevi o requerimento do deputado do capitão Alberto eu me torno coautor do não não é o entendimento de vossa excelência não, regimentalmente os subscritos podem falar juntos só vai ter prioridade do autor sim, era oportunidade isso ter sido feito vocês não fizeram eu fiz não, não é só para você o requerimento foi subscrito aqui por exemplo vou pegar especificamente cadê o do deputado pronto deputado capitão Alberto Neto o requerimento dele foi subscrito aqui tem 15 parlamentares que subscreveram no entanto a preferência é só do autor está lá na fala o artigo 102 do regimento então já temos o consenso fica aprovado dia 22 a presença do ministro Camilo na sessão conjunta com as três comissões presidente posso já tratar de LDO regimentalmente eu tenho que ler aqui um texto que eu pensei que eu ia tratar direto mas eu tenho que fazer a leitura no dia 7 de novembro foi aprovado o parecer preliminar o projeto de lei diretriz orçamentária para 2024 o prazo para encaminhamento das sugestões de emendas da comissão na CMO será dos dias 8 a 16 de novembro por essa razão está na pauta de hoje a escolha das emendas da comissão a PLDO 2024 recebemos no total 57 sugestões de emendas sendo 42 de inclusão de meta e 15 de emendas de texto sendo que duas delas não foram admitidas por não guardar pertinência temática com a comissão de acordo com a orientação do item 2.3.1 da parte especial do relatório preliminar da PLDO 2024 na tabela distribuída as vossas excelências estão agrupadas por ação orçamentária as sugestões de emendas de inclusão de prioridades e metas recebidas as repetidas foram agrupadas após análise técnica e de abrangência proponho que encaminhemos é aí eu quero aqui cadê aquele antes de fazer o encaminhamento para que todos tenham conhecimento a ação 20 RP de apoio à infraestrutura de educação básica teve 11 emendas a ação 15 R4 que é para os institutos federais teve 8 emendas a ação 15 R3 para universidades federais teve 7 emendas a ação 0 S53 transporte escolar teve 4 emendas a ação 0 5 perdão a ação 0 5 0 9 apoio ao desenvolvimento da educação básica teve 2 emendas a ação 21 4 V que é do EJA teve 2 emendas a ação 21 B4 desenvolvimento e modernização de educação profissional teve 2 emendas a ação 8 2 8 2 reestruturação e modernização das universidades federais 2 emendas a ação 20 RJ capacitação e formação inicial e continuada para educação básica 1 emenda e a ação 0 A12 bolsa permanência teve 1 emenda eu tenho que informar a comissão na PLDO nós da comissão só temos direito a indicar 3 emendas eu tinha sugerido que fossem as 3 emendas que teve logicamente o maior apoiamento mas o deputado Glauber eu acho que queria fazer alguma consideração passa a palavra a vossa excelência presidente primeiro agradecer por vontade consultor Cláudio eu ontem tentei verificar na lista de programas disponíveis no ministério se teria algum que poderia tratar especificamente de educação inclusiva e tive dificuldade em encontrar entre os programas listados para garantias de direitos de pessoas com deficiência imagino que outros parlamentares tenham tido a mesma dificuldade queria saber se eu sei que é uma lista grande não sei se está fresco na cabeça do senhor sobre esse ponto específico se em alguma dessas que está aqui a gente tem um programa específico para a educação inclusive que poderia fazer indicação de uma emenda da LDO não tem né teria que ser dentro da educação básica propostas específicas para a educação inclusiva no caso essa 0509 que é de custeia 20 RP que é de infraestrutura são as ações genéricas dentro da educação básica então aí eu queria fazer a proposta de um entendimento presidente de um acordo de natureza política sim a gente sabe que o grau de execução dessas emendas de comissão normalmente são baixíssimos e quanto mais instrumentos a gente tiver para conseguir garantir a execução melhor existe uma demanda apresentada pela secretaria de garantia de direitos de pessoas com deficiência do ministério dos direitos humanos para que a gente trabalhasse o orçamento para a educação inclusiva e evidentemente não é só da secretaria é uma demanda coletiva de um conjunto de movimentos é possível porque se a gente aqui aprovar a emenda de educação básica você tem um guarda-chuva dentro desse guarda-chuva podem depois ser apresentados um conjunto de outras propostas inclusive para a educação inclusiva eu pergunto se seria possível a gente ter um acordo político aprovando essas três emendas que o senhor elencou já que não tem uma específica para a educação inclusiva mas com o comprometimento de que na indicação dessas emendas que não vão ser realizadas mais pelo senhor já vai ser a não ser que seja reconduzido a presidência da comissão de educação um compromisso político da comissão de educação de que pelo menos 50% desse recurso sejam para a educação inclusiva a serem encaminhados no ano posterior se seria possível esse comprometimento político entre os parlamentares da comissão se for possível a gente iria para a segunda parte que é uma reunião de vossa excelência com a secretária para ela poder apresentar os projetos que seriam prioritários a estarem pactuados nesse acordo é possível deputado eu compreendo e posso trabalhar politicamente junto com a comissão mesmo no próximo ano não serei o presidente a executar o orçamento estou trabalhando o orçamento acho até que é equivocado acho que quem elabora deveria executar enfim mas regimentalmente não é assim não vejo dificuldade em trabalhar um acordo político nesse sentido vou dar um exemplo esse ano recurso que vieram só para os institutos federais nós conseguimos remanejar para atender as universidades federais porque não existia uma ação na emenda da comissão de educação para o ano de 2023 e conseguimos politicamente fazer o remanejamento eram poucos recursos mas conseguimos fazer eu acredito que dá para fazer o remanejamento deixando o guarda-chuva da educação básica o professor Claudio Tano estava colocando aqui uma outra situação nesse caso nós ainda estamos na PLDO na LOA nós vamos nós vamos ter a condição de fazer essa discussão mas assumo o compromisso político todos os parlamentares que estão aqui eu acho que concordam com a sua fala de fazer esse trabalho político de tentar o remanejamento de um pedaço do que ficar porque enfim cortam enfim se corta lá 99% fica muito pouco mas a gente fazer um trabalho político e se precisar fazer reunião com a secretária nacional estou à disposição para a gente fazer esse trabalho maravilha nesse caso não seria nem remanejamento seria a utilização de uma parte do recurso que vai ser indicado e que depois tem que ser confirmada na lei orçamentária para esse fim específico vai ter que ser remanejamento por quê? porque a ação que vai ser contemplada agora ela nós vamos ter que ter o entendimento junto ao Ministério da Educação fazer um pré-acordo que o recurso que está indo vamos lá educação básica ficou lá 5 milhões para a educação básica tirar um pedaço dessa ação específica e transferir para a ação da educação esse é o problema é que não vai ter essa transferência porque foi exatamente essa pergunta que eu fiz para o consultor claro não, mas a ação existe a ação não existe essa? não, não existe não, mas veja bem esse relatório que eu passei para você são os recursos discricionários do Ministério da Educação é porque muitas vezes a ação não tem a fonte e aí como o Ministério não colocou não aparece aqui para a gente da educação qual era o número daquela ação? você tem o número da ação? não a dificuldade é exatamente não tem a ação é que a gente não conseguiu encontrar na lista que tem de programas disponíveis a possibilidade de indicação de uma específica para a educação inclusiva e aí a pergunta que eu fiz para o consultor Cláudio foi como é que a gente trata isso? e a compreensão foi trata a partir de recursos para a educação básica que é o guarda-chuva e depois nesse guarda-chuva que é da educação básica você vai ter ações específicas projetos para a educação inclusiva e isso seria o nosso acordo político então de que 50% mas essa relação ela é só do que já existe discricionariamente pelo Ministério da Educação pode ser que existe uma ação para contemplar essa área que não o Ministério não fez nenhum aporte por isso não aparece eu não sei se existe mas pode existir no entanto se for essa ação a 20 RP ela fica no FNDE não é isso? nós vamos ter que conversar na realidade com a Presidente do FNDE é investimento? investimento então eu acho que isso nos baixa Presidente se a gente tiver esse compromisso político conversamos esse ano com a secretária indicamos que o compromisso político foi feito indicamos já a conversa com a FNDE e a conversa no ano que vem com quem assumir a presidência da Comissão de Educação na batalha pela execução pode ser? perfeito pode ser obrigado vamos aqui só citar as emendas as emendas aí eu peço aqui até no sentido porque é o seguinte nós vamos ter direito hoje a 3 era até para ser 4 porque na lua é 4 veja bem nós vamos mandar 3 na LDO hoje mas na lua nós vamos poder colocar 4 então o apelo que eu faço é o seguinte que fique uma emenda para a educação básica 20 RP uma emenda para a educação básica transporte escolar é a 0E53 e uma emenda para o ensino profissional e tecnológico que é a 15R4 que atende institutos federais e através de remanajamento a gente consegue também atender as universidades federais no entanto na lua que nós vamos votar dia 22 é 20 nós vamos tem um outro desafio que dia 23 encerra a lua então dia 22 nós vamos convocar a comissão de educação para as 9 horas uma hora antes da questão do convite ao ministro que será às 10 com a com a conjunta cultura fiscalização e controle educação para as 10 nós vamos convocar a nossa reunião só para tratar sobre a lua para a gente não perder o prazo porque o limite é 23 e na próxima semana a gente não tem como deliberar nada aí quando for na lua no dia 22 a gente reforça essas três ações que estamos colocando na LDO hoje e inclui as universidades federais pode ser e a que pode ser educação inclusiva é a primeira citada pelo senhor a 20 RP quem entende mais aqui de orçamento é ele eu estou balizado é isso é isso a 20 RP a gente consegue o guarda-chuva para atender essa demanda da educação inclusiva ok obrigado estou respaldado aqui pelo professor bom consulta aos deputados se há concordância com o envio dessa sugestão que acabei de citar não havendo manifestação fica aprovado essas três emendas a LDO regimentalmente eu tenho que fazer isso aqui fica aprovada a emenda 2 a emenda 5 e a emenda 6 que foi as três que eu já citei aqui como não há limite para apresentação de emendas de texto consulta a comissão se podemos considerar aprovadas e encaminhar todas as emendas de redação apresentadas não vejo problema as emendas de texto não tem limite então todos nós estamos acolhendo todas as sugestões de todos os parlamentares em discussão em globo das emendas de texto aprovadas as emendas de texto por exigência da comissão mista de orçamento lembro que as sugestões de emendas de comissão devem ser enviadas juntamente com a ata da reunião que as aprovou sendo assim consulta aos membros se podemos considerar aprovada a ata que será elaborada pela secretaria da comissão com base no áudio dessa reunião em discussão não havendo quem queira discutir em votação a ata da presente reunião fica aprovada nada mais havendo a tratar agradeço a presença de todos e convoco para reunião de audiência pública amanhã dia 9 de novembro quinta-feira às 9 horas no plenário 10 para discutir sobre a formação de professores da educação básica no contexto do programa nacional de formação de professores da educação básica parfo conforme requerimento número 173 de 2023 de autoria da deputada socorro neri está encerrada a reunião e um um restante semana excelente a todos muito obrigado amém parabéns não enfim bem sobre tudo bueno o